Pela TV Assembleia, agora são 10h03, passamos a transmitir a reunião extraordinária desta terça-feira que está em pauta a PEC 55, a proposta de emenda à Constituição. O presidente da Assembleia, o deputado Agostinho Patruz, acaba de abrir os trabalhos e, nesse momento, o deputado Cássio Soares lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. ...agosto de 2020. Presidência dos deputados Agostinho Patruz e Carlos Henrique. Às 18h05, havendo o número regimental, a presidência declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Agostinho Patruz, Antônio Carlos Arantes, Alencar da Silveira Júnior, Tadeu Martins Leite, Carlos Henrique, Erlen Santiago, a deputada Ana Paula Siqueira, o deputado André Quintão, a deputada Andréia de Jesus, o deputado Bartô, a deputada Beatriz Serqueira, os deputados Betão, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Braulio Brás, Bruno Engler, Carlos Pimenta, Cássio Soares, Celinho Citrocel, a deputada Celise Laviola, os deputados Charles Santos, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Dalmo Ribeiro Silva, a deputada delegada Sheila, os deputados delegado Eli Grilo, Dorgal Andrada, Douglas Melo, doutor Jean Freire, doutor Paulo, doutor Wilson Batista, Elismar Prado, Fábio Avelar de Oliveira, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Gleicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, Elita Arquínio, Inácio Franco, a deputada Ione Pinheiro, os deputados João Leite, João Magalhães, João Vitor Xavier, a deputada Laura Serrano, deputado Leandro Genaro, deputada Leninha, os deputados Léo Portela, Leonidio Bolsas, Luiz Humberto Carneiro, deputada Marília Campos, Mário Henrique Caixa, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Oswaldo Lopes, professor Cleiton, professor Irineu, professor Wendel Mesquita, Raul Belém, Roberto Andrade, deputada Rosângela Reis, e os deputados Sargento Rodrigues, Sábio Souza Cruz, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme e Zé Reis. O deputado Guilherme da Cunha, segundo secretário a DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições, nesse passo, o presidente presta esclarecimento sobre a reunião. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, momento em que a presidência informa ao plenário, que fez retirar da pauta desta reunião, a proposta de emenda à Constituição nº 55 de 2020, que foi encaminhada à Comissão Especial para aparecer sobre substitutivo recebido na extraordinária realizada hoje à tarde. Anunciado o prosseguimento da discussão em primeiro turno, o projeto de lei complementar nº 46 de 2020, faz uso da palavra para continuar a discutir a matéria o deputado André Quintão. A seguir, fazem uso da palavra para discutir o projeto as deputadas Andréa de Jesus e Beatriz Serqueira e o deputado Betão, o qual, no decorrer de seu pronunciamento, suscita questão de ordem, solicitando que seja feita a chamada para recomposição de quórum. A chamada responde em 39 deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos. O ato contínuo faz uso da palavra para continuar a discutir o projeto, o deputado Betão, após o que tem o projeto sua discussão encerrada. Isso posto, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas do deputado Carlos Henrique, que receberam números 2 e 56, duas do deputado Charles Santos, Zé Reis e da deputada Silísio Laviola, que receberam os números 3 e 13. 38 do deputado Sargento Rodrigues, que receberam os números 4 a 12, 14 a 30, 33 a 35 e 38 a 46. Duas do deputado João Vitor Xavier, que receberam os números 31 e 32. Duas dos deputados Duarte Bechir, Sargento Rodrigues, Coronel Sandro e Delegado Eli Grilo, e da deputada Sheila, que receberam os números 36 e 37. Três do deputado Professor Wendel Mesquita, que receberam os números 47 a 49. Uma do deputado Delegado Eli Grilo, que recebeu o número 50. Uma do deputado Dr. Wilson Batista, que recebeu o número 51. Uma dos deputados Duarte Bechir, Professor Irineu, Professor Wendel Mesquita, João Magalhães, Oswaldo Lopes, Carlos Pimenta, Zé Reis, Betinho Pinto Coelho, Charles Santos, Professor Cleiton, Delegado Eli Grilo, Dr. Paulo, Gustavo Santana, Dalmo Ribeiro Silva, Léo Portela e Mauro Tramonte. E das deputadas Delegada Sheila e Celísio Laviola, que recebeu o número 52. Três do deputado Dr. Paulo, que receberam os números 53 a 55. Uma do deputado Betinho Pinto Coelho, que recebeu o número 57. Duas dos deputados André Quintão, Dr. Jean Freire, Virgílio Guimarães, Cristiano Silveira, Ulisses Gomes, Betão, Salindo Cintrocel, Elismar Prado e Marquinhos Lemos. E das deputadas Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, Marília Campos, Beatriz Serqueira e Leninha, que receberam os números 58 e 59. Uma do deputado Professor Cleiton, que recebeu o número 60. Três das deputadas Beatriz Serqueira, Ana Paula Siqueira, Leninha, Andréa de Jesus e Marília Campos. E dos deputados André Quintão, Salindo Cintrocel, Dr. Jean Freire, Elismar Prado, Virgílio Guimarães, Ulisses Gomes e Marquinhos Lemos, que receberam os números 61, 66 e 67. Três dos deputados André Quintão, Dr. Jean Freire, Virgílio Guimarães, Cristiano Silveira, Ulisses Gomes, Salindo Cintrocel, Elismar Prado e Marquinhos Lemos. E das deputadas Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, Marília Campos, Beatriz Serqueira e Leninha, que receberam os números 63, 64, 65. Duas da deputada Andréa de Jesus, que receberam os números 68 e 69. Uma do deputado Virgílio Guimarães, que recebeu o número 70. Uma das deputadas Beatriz Serqueira, Ana Paula Siqueira, Leninha, Andréa de Jesus e Marília Campos. E dos deputados Betão, Cristiano Silveira e Salindo Cintrocel, que recebeu o número 71. E duas das deputadas Beatriz Serqueira e Andréa de Jesus, que receberam os números 72 e 73. Deixa de receber, nos termos do inciso 3º do artigo 173 do Regimento Interno, as emendas números 36 e 52, por serem idênticas à emenda 13, à emenda número 53, por serem idênticas à emenda número 49, e à emenda 54, por serem idênticas à emenda número 48. Deixa de receber, nos termos do inciso 1º do artigo 228 do Regimento Interno, as emendas números 2, 5 a 11, 14 a 27, 33 a 35 e 56, por tratar de assunto não versado na proposição principal. E nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, encaminhe as emendas com projeto à Comissão de Administração Pública para aparecer. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 1º de setembro, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Essa é a ata, senhor presidente, nobres colegas. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. A presidência, diante da emergência de saúde pública, ocasionada pela pandemia da Covid-19, e da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus, esclarece que a apreciação da proposição constante na pauta desta reunião extraordinária será realizada de forma remota, nos termos da deliberação da mesa nº 2.737, de 2020, observando-se as normas do Regimento Interno, bem como as seguintes diretrizes. Somente será registrada a presença nas reuniões de plenário das deputadas e dos deputados que ingressarem na plataforma do Cileges ou no ambiente de videoconferência do Zoom. Os parlamentares poderão encaminhar a votação das proposições constantes na pauta pelo prazo de 10 minutos, nos termos do artigo 264 do Regimento Interno. Para tanto, devem se inscrever na plataforma Cileges na aba reuniões barra plenário. Não será admitido a parte no encaminhamento de votação nos termos do inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 162 do Regimento Interno. Em se tratando de matéria destacada, poderão encaminhar a votação pelo prazo de 5 minutos, três deputados, sendo um a favor, um contra e o relator, com a preferência para o autor do destaque nos termos do inciso 3º do artigo 264 do Regimento Interno. Para tanto, os parlamentares devem se inscrever também pela plataforma do Cileges, na aba reuniões plenário, no campo referência ao dispositivo destacado. A matéria será submetida à votação remota pela plataforma Cileges. Os parlamentares poderão fazer uso da palavra para declaração de voto pelo prazo de 5 minutos nos termos do artigo 254 do Regimento Interno, devendo se inscrever na plataforma Cileges, na aba reuniões plenário, sendo concedida a palavra somente após o término de todas as votações. Será cancelada, nos termos do artigo 245 do Regimento Interno, a inscrição do deputado que, chamado, não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Neste caso, o deputado deverá se inscrever novamente, se ainda quiser fazer o uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar escrito e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido enresserrada a respectiva fase. Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar a segunda parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição nº 55, de 2020, que altera o sistema de previdência social dos servidores públicos civis, moderniza a política de gestão de pessoas, estabelece regras de transição e dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade da proposta na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. A Comissão Especial opinou pela aprovação da proposta na forma do substitutivo nº 2 que também apresentou. Emendado em plenário, voltou a proposta à Comissão Especial, que opina pela rejeição do substitutivo nº 3 e pela aprovação da proposta na forma do substitutivo nº 4 que apresenta. A Presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal e remoto, por meio da plataforma Sileges, de conformidade com o parágrafo único do artigo 55, combinado com o artigo 63 da Constituição do Estado e com os artigos 259 e 260 do Regimento Interno. A Presidência lembra ao plenário que a proposta de emenda à Constituição será aprovada se obtiver, no mínimo, 48 votos favoráveis nos termos do artigo 201, caput do Regimento Interno. Em votação substitutivo nº 4, com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos, o deputado André Quintão. Com a palavra para encaminhar a votação, deputado André Quintão. Bom dia, presidente Agostinho Patrus. Bom dia, deputados, deputadas que acompanham essa reunião extraordinária. Eu queria, na condição de líder do Bloco Democracia e Luta, proceder o encaminhamento da votação desta PEC, buscando guardar coerência com todo o nosso posicionamento expresso nessa Casa desde a chegada tanto da proposta de emenda constitucional quanto do projeto de lei complementar no mês de junho. Nós consideramos um equívoco o governo encaminhar no meio de uma pandemia onde o legislativo funciona de maneira remota observando as regras do distanciamento e do isolamento sociais. Onde as energias todas deviam e devem se concentrar no enfrentamento dessa crise epidemiológica que tantos efeitos e mortes tem trazido ao mundo, ao Brasil e à Minas Gerais. Encaminhando uma proposta no momento adequado e sem nenhum tipo de debate prévio com os principais envolvidos, os servidores, as servidoras, as entidades sindicais. Seria necessário uma proposta que vai afetar a vida de milhares de pessoas no Estado por gerações ter sido melhor processada, ter sido melhor debatida. O governo, além disso, encaminhou essa proposta com um conjunto de outras alterações na política remuneratória, administrativa, até nas relações sindicais. Felizmente, e o nosso bloco teve uma participação decisiva, essa parte nós conseguimos extirpar, eliminar do projeto de lei complementar original, esperando que ele fique, durante muito tempo, engavetado, porque ele não é adequado para as políticas públicas em Minas Gerais. Mas nós gostaríamos de um fatiamento maior, porque a única exigência que hoje se tem colocada para estados e municípios diz respeito à questão das alíquotas em função da emenda constitucional federal. E esse prazo foi dilatado para o dia 30 de setembro. Portanto, não faria nenhum sentido, no meio da pandemia, repito, com a Assembleia observando as regras do isolamento, sem a participação presencial dos interessados, fazer esse debate nesse momento. Mas o governador insistiu, quis passar a boiada no final de junho. A Assembleia e o nosso bloco foi firme, resistiu, realizamos, a partir, inclusive, da presidência da Assembleia, um seminário. As entidades solicitaram mais prazo. Na comissão do trabalho, onde éramos maioria e somos, realizamos audiências públicas. Fomos no limite do prazo regimental. E hoje, após passar na comissão especial, o PLC na comissão do trabalho e fiscalização, e a PEC na comissão especial, chegamos nesse momento de votação. Nós reiteramos na semana passada, no debate, na discussão que foi na sexta-feira, o apelo para que o governo ainda pudesse se sensibilizar e retirar dessa proposta aquilo que não diz respeito à alíquota. Regras de transição, idade mínima, pedágio, a questão do IPSEM. Era muito importante que um debate dessa natureza fosse efetivamente feito com os servidores e com as servidoras. Portanto, o método de encaminhamento e ausência de debate do governo é um grave equívoco. O momento, o constrangimento de fazer, de realizar uma votação dessa de maneira remota é imenso. E o Bloco Democracia e Luta não vai colocar o seu voto favorável validando um processo como esse. O nosso voto contrário que encaminho aqui é em função do método, do processo e também de conteúdos. Conteúdos que, em nosso entendimento, prejudicam os servidores e as servidoras públicas. Seja da questão da idade mínima, seja no cálculo de contribuição, seja no papel conferido ao IPSENG, nas regras de transição, ou seja, essa é uma proposta que é prejudicial ao conjunto do servidor público de Minas Gerais. Nós não concordamos com o entendimento do governo em equacionar ou buscar equacionar uma pequena parte do déficit fiscal do Estado através da previdência social dos seus trabalhadores. Não é assim que se combate o déficit ou enfrenta o déficit. Nós temos outros caminhos. Nós queremos que o governo assuma a discussão da redistribuição dos recursos, do pacto federativo, da criação do plano nacional e efetivação do imposto sobre produtos exportados para que as grandes mineradoras ou agronegócio, este sim, deem a sua parcela de contribuição no enfrentamento da crise fiscal ou no imposto sobre grandes fortunas ou na taxação de lucros e dividendos. Não ouvimos a voz do governador de Minas nesse debate. Além disso, aqui em Minas é assunto absolutamente proibido a questão das isenções e das renúncias fiscais, a rediscussão disso. São 8, 9 bilhões que o Estado abre mão todos os anos, quatro vezes mais daquele recurso que o governo arrecadará com alguns mecanismos previstos nessa proposta de emenda constitucional. Aqui em Minas, a Vale, essa responsável por tragédias criminosas como Mariana e Brumadinho é tratada a pão de ló. Dela não é cobrado o que ela tem que reparar economicamente. Infelizmente, vidas humanas em Brumadinho foram 272. Isso é irreparável, mas no aspecto econômico, a Vale é tratada com muita flexibilidade. a polêmica da exploração do Nióbio, o possível crédito que Minas Gerais tem com a CBNM de 5 bilhões de reais. Portanto, consideramos injusto colocar nas costas dos trabalhadores e trabalhadoras essa conta. Não que a nossa previdência seja perfeita, que ela não seja passível de aperfeiçoamentos, de adequações, e, eventualmente, até de mudanças. Mas essas mudanças, pela importância e dimensão estratégica, deveriam ser realizadas com participação presencial. Esse processo contamina o seu resultado. Um processo que não conta com a participação presencial da maioria dos deputados e deputadas, que não contou com a participação prévia das entidades, dos servidores e das servidoras. Isso não é justo. Portanto, o conteúdo é negativo e o processo deslegitima o seu resultado. Por isso, mesmo reconhecendo o esforço, e aqui ele passou na comissão especial com um grande esforço do relator, deputado Cássio Soares, que buscou aperfeiçoar ou reduzir os males que constam dessa proposta de emenda constitucional. Mas, mesmo assim, seja pelo processo, seja pelo método, seja pelo conteúdo final, nós entendemos que o melhor caminho de resguardar a valorização do servidor e da servidora pública, do interesse público, do interesse da sociedade que é atendida pelas políticas públicas, é exatamente opormos o nosso voto contrário a essa proposta de emenda constitucional, sem prejuízo de até o segundo turno, de acordo com o que prevê o regimento, possamos ainda fazer algum tipo de alteração. Mas, nosso encaminhamento, senhor presidente, do Bloco Democracia e Luta, é para que votemos contra a PEC 55, que a gente derrube essa proposta e rediscuta apenas a questão das alíquotas até o prazo do final de 30 de setembro. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado André Quintão. Passamos a palavra agora ao próximo orador inscrito para o encaminhamento da votação. Com a palavra deputado Sargento Rodrigues, que terá o prazo de 10 minutos para encaminhar a votação. Com a palavra deputado Sargento Rodrigues. Bom dia, presidente. Bom dia, demais colegas deputados e deputadas. Presidente, este é um processo que tem nos preocupado muito ao longo desde o dia 19 de junho. quando o governador Romeu Zema chegou à sala de Vossa Excelência, mais precisamente ali no Salão Nobre, entregou a proposta da reforma da Previdência, que na verdade era uma profunda reforma administrativa e que arrebentava inclusive com a política remuneratória do conjunto de todos os servidores públicos, civis e... Bom, o governador falou para o presidente e os demais membros da mesa que estavam entregando a reforma da Previdência, mas o governador não foi correto nem com o presidente nem com os demais, que estavam entregando um pacote de crueldade muito maior. De lá pra cá, presidente, eu tenho insistido constantemente que votar a reforma da Previdência sem a presença e a participação do cidadão é rasgar a Constituição e a Assembleia continua rasgando a Constituição. Hoje mesmo, ao chegar aqui ao nosso gabinete, encontramos a Assembleia toda sitiada. Talvez o deputado que está aí lá em Conselho Lafayette, o Beraba, o Berlândia, Ituiutaba, não sabe como é que se encontra aqui o entorno da Assembleia. Todo fechado e eu vejo até de forma desnecessária o zero foi muito maior. Eu falo isso, presidente, na condição de presidente da Comissão de Segurança Pública. Houve um exagero, ou seja, cercou toda a Assembleia para uma votação remota. O deputado não vai ter esse tete-a-tete com o servidor, ele não vai encarar o servidor de perto e isso é muito prejudicial. isso contraria, presidente, profundamente a essência do poder legislativo que é esse debate diante do servidor. Não houve até o presente momento o outro. Sabemos que houve esforço por parte do relator e aí precisamente do relator deputado Cássio, houve esforço sim na PEC 55 em melhorar. Mas na data de ontem, presidente, nós tivemos um retrocesso enorme no PLC 46, cujo relator foi o deputado João Magalhães. Ontem, como membro efetivo da Comissão de Administração Pública, nós ficamos das 13 horas da tarde até as 22 horas para votar o parecer. E, obviamente, eu pedi vista do parecer. Por quê? Nós temos aqui, presidente, diante do parecer, de quase 40 páginas do PLC 46. E aqui, pasmem, senhores e senhoras, houve um retrocesso, as alíquotas de contribuição que já não estavam muito boas criou um abismo muito maior. Quando a gente observou aqui na página 15 do parecer, no artigo 28, inciso 5, diz o seguinte, e você, você que é servidor público, preste atenção da saúde, da educação e de outras carreiras de servidores públicos. Mas, principalmente, você que é policial civil, policial penal, agente sócio-educativo, preste atenção na alíquota que foi lida no parecer ontem do deputado João Magalhães na Comissão de Administração Pública. artigo 28, inciso 5, de R$ 2.500 até R$ 6.000, 15%. 15%. Agora, o que nos deixa estarecido, estarecido, senhores e senhoras, deputados, é que o cidadão, por exemplo, um desembargador, um procurador que recebe R$ 35.000, vai pagar 16%. Vou repetir, um desembargador, um procurador que recebe de subsídio R$ 35, vai pagar 16%. Enquanto, o investigador de polícia, nível 1, nível 2, que está nessa faixa salarial entre R$ 4.50 e R$ 6.000, pagará 15%. Vou repetir, fizeram uma covardia com a base da segurança pública. E eu quero aqui chamar a atenção dos senhores deputados e deputadas. Essa PEC não pode ser aprovada agora. E por que ela não pode ser aprovada agora? Porque se ela for aprovada agora, o governo vai tratorar o restante no PLC, porque a PEC precisa de 48 votos a favor, 48 votos a favor. E o PLC é 39%. Se o governo aprovar a PEC agora, vai tratorar todos nós no PLC que nós vamos votar hoje, às 10 horas da noite, ainda na comissão, devido a um pedido de vista desse deputado. Então, senhores deputados e deputadas, não sejam cruéis com a base do serviço público. Não incida uma alíquota de 15%. 15%. Mas para quem está aqui nos acompanhando, eu posso trazer aqui outra informação também muito relevante. Imaginem os senhores e as senhoras, quem ganha de R$ 1.750 até R$ 2.500, pagará 14% de alíquota. É uma covardia. Quem ganha salário de R$ 1.750 até R$ 2.500, pagará R$ 1.750, do Tribunal de Contas que ganha um subsídio de R$ 35.000, pagará 16%. Então, qual que é a forma de corrigir? Aqueles que estão, né, aqueles que tentam driblar, driblar aí o voto do deputado, diz o seguinte, olha, mas não estão votando a PEC, não é o PLC. Não caiam nessa armadilha. Vou repetir, não caiam nessa armadilha. Se o governo aprovar a PEC e precisa de 48 votos a favor, ele vai tratorar a todos nós porque o PLC precisa apenas de 39 votos. O que eu estou fazendo aqui, eu estou mostrando o parecer, não é ilação, não é coisa que eu estou tirando da minha cartola, eu estou dizendo exatamente o que está no conteúdo do PLC. Mas, pasmem, senhores e senhoras, servidores da segurança pública, mais uma facada nas costas da segurança pública aplicada no PLC 46. O artigo 19, prevê que a pensionista ficará apenas com 60% da pensão do marido. Lá no artigo 19. E o parágrafo, o parágrafo 7, diz que o benefício previsto nesse artigo será reajustado em conformidade com as normas do regime geral de previdência. Ou seja, você que é policial, deixou uma pensão, policial civil, policial penal, que a sua morreu em razão da atividade ou em serviço. Na forma que está estipulada aqui no parágrafo 7, a pensão da sua mulher, da sua viúva, será reajustada na forma do regime geral da providência. Outra facada nas costas dos servidores da segurança pública. E o que que eu estou propondo? Há diversos deputados que me ligaram mais cedo. Não votem a PEC. Não vamos votar a PEC. Simplesmente não vamos votar. Só vamos votar a PEC assim que o governo sentar conosco com o relator João Magalhães, com o presidente da Assembleia e ajustar os termos do TLC, que arrebentou mais ainda a base do serviço público e principalmente a base da polícia civil com o investigador e o escrivão de nível 1 e 2, a base da polícia penal com o policial penal de nível 1 e 2 e a base do sistema sócio-educativo, sem falar de outras carreiras, como a saúde, por exemplo, que às vezes o cidadão ganha R$ 2.500 bruto, terá uma líquida de 15%. É cruel o parecer. Só há uma maneira do governo entender que esse PNC não pode ficar desse jeito, que a pensão dos servidores públicos não pode, dos servidores da segurança pública, não podem ser reajustadas conforme o regime geral da Previdência, só tem um jeito, não votar a PEC 55. Então, vou repetir, não votem a PEC 55. Se não tiver o quórum para votação, o presidente Agostinho Patrus vai suspender a sessão para buscar o entendimento dos líderes e dos relatores com aqueles que estão aqui tentando conduzir os rumos da reforma. Vou repetir, eu não sou contra a reforma, eu não faço oposição ao governo, mas nos termos que ela foi colocada para a segurança pública, ela é cruel, não só para a segurança pública, mas para outros servidores. Então, é necessário, é necessário que você, deputado e deputada, não vote. Podemos acompanhar aqui pelo sistema remoto, tranquilamente a sessão, porque o presidente precisa de 26 deputados para manter a reunião em funcionamento. Os 26 ele vai ter. O que nós não podemos fazer, deputado Mauro Tramonte, deputado João Leite, João Vitor Xavier, Cleitinha Zervedo, doutor Wilson Batista, delegada Cheira, delegada Eligrilo, coronel Sandro, Cleitinha Zervedo, o que nós não podemos fazer é votar a PEC. Se votar a PEC e ela for aprovada, o governo vai tratorar a todos nós. Não votem. Vamos esperar que o presidente, certamente, deverá suspender a reunião para buscar o entendimento. Aí sim, nós vamos mostrar as incoerências, as covardias do parecer do PLC 46, que está prevista a votação para hoje, às 10 horas da manhã. Policial civil, policial penal, sócio-educativo, mantenham-se vigilantes, porque a sugestão, a ideia da Assembleia já é votar a PEC na próxima sexta-feira. e aí estará sacramentado, porque quem vai promulgar a emenda constitucional é a mesa da Assembleia, não é o governador. Fica aqui, presidente, o meu alerta aos colegas deputados e deputadas. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado sargento Rodrigues. Passaremos agora a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Raul Belém, com a palavra, pelo prazo de 10 minutos para o encaminhamento da votação, deputado Raul Belém. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhoras e senhores deputados, ao público que nos assiste pela TV Assembleia. O meu encaminhamento, senhor presidente, é pelo voto sim à PEC 55. Eu quero, inicialmente, esclarecer aos colegas que 99% do trabalhador brasileiro já está sob um novo regime de previdência. A União fez a sua previdência em novembro e 21 estados já fizeram as suas previdências. Agora, nós estamos falando de um estado que tem estado numa situação extremamente complicada. sem conseguir pagar o salário do servidor já há quase cinco anos que estão recebendo parceladamente. Eu tenho dito que a reforma da previdência é um remédio amargo, mas é um remédio. Não tem outra solução para nós sairmos da atual condição que o estado de Minas Gerais se encontra. de Minas Gerais eu quero aqui dizer de alguns avanços que nós tivemos graças à sensibilidade das senhoras e dos senhores deputados e aqui eu faço um agradecimento a todos, a todos, independente de situação ou posição, todos contribuíram. a reforma da previdência não é uma uma reforma de ideologia, não é, é uma questão de sobrevivência do estado de Minas Gerais. Então, nós tivemos algumas situações na PEC que são a idade que era muito questionada, os 62 anos para mulher que foi tirado pelo relator Cássio Soares. A idade da mulher é 60 e do homem 65 anos. É importante que isso seja esclarecido, porque eu vejo às vezes uma uma movimentação extremamente contrária, tentando colocar a reforma em uma situação muito pior e nós não estamos aqui para dizer que o quanto pior melhor, nós precisamos salvar o estado de Minas Gerais, nós precisamos garantir que essas pessoas vão se aposentar e vão receber no dia e não achar que porque tem uma lei vai se aposentar. É uma situação que infelizmente não existe outra maneira. Isso tem acontecido no mundo todo e no Brasil todo. E a reforma de Minas eu posso garantir pela sensibilidade de cada deputado e cada deputado que ouviu os servidores, ouviu os sindicatos, é uma das melhores reformas, se não for a melhor que passou no país até agora. Não perdem absolutamente nada para as outras reformas. E aqui, além da questão da idade preservada da mulher nos 60 anos, a contribuição dos inativos e pensionistas que só será feita a partir de três salários mínimos. Essa é entre as reformas que passaram nos estados, acho que só tem dois estados que trouxeram dessa maneira. A reforma nacional, a partir de um salário mínimo, a pessoa já contribui com a previdência. A isenção, o incentivo para a migração, para a previdência complementar, foi outra conquista importante colocada pelo relator Cássio Soares. A autonomia dos poderes para gerir a sua previdência, também outra questão importante que foi cobrada pelos servidores, fizemos diversas reuniões e foi contemplado pelo relator Cássio Soares, a regra de transição que era 100%, foi aceita 50%, nós chegamos a um melhor termo, foi sensibilizado o relator Cássio Soares e colocou nesse parecer que nós iremos votar a questão da isenção dos inativos e pensionistas que tem algum problema de saúde que é aposentado por invalidez, isso também está contemplado dentro do parecer do deputado Cássio Soares. Em relação ao que foi colocado aqui anteriormente pelo meu antecessor, o deputado Sargento Rodrigues, eu quero dizer às deputadas e aos deputados e a todos os servidores que nós teremos uma reunião hoje às três horas na comissão de administração pública e todos estão convidados para que nós possamos discutir isso juntos, o governo tem um limite que é obrigatório pela lei federal de ter 14% de contribuição e a Assembleia está com essa responsabilidade de nós conseguirmos uma situação que seja melhor para os servidores, não existe nada fechado Sargento Rodrigues, deputadas e deputados isso está nas nossas mãos nós chegando dentro da lei que aos 14% nós podemos mexer na alíquota de uma forma que ela seja justa de uma forma que quem ganha menos pague menos e quem ganha mais contribua com mais então eu quero aqui fazer o nosso compromisso que às 15 horas teremos uma reunião da administração pública e todos estão convidados para que nós possamos encontrar uma alíquota correta para os servidores públicos não existe qualquer tipo de troca aqui nós iremos voltar a a PEC que está correta que como eu falei dentre todas as reformas eu acredito que Minas foi a que teve mais sensibilidade nós estamos há dois meses e meio com a reforma na casa então não é desculpa dizer que que a reforma está sendo votada a toque de caixa muito pelo contrário nós estamos discutindo isso aqui há dois meses e meio uma situação que nós não podemos conceber que todos os governos estão vivendo essa dificuldade ao longo dos anos o governo passado infelizmente teve que deixar de pagar as prefeituras automaticamente as prefeituras não pagavam seus servidores lá na ponta depois teve que haver o estado pegar o recurso de depósitos judiciais nossa tudo tem sido feito e o estado está nessa calamidade total até chegar ao ponto de atrasar salário de funcionários e de não poder cumprir com a previdência daqueles que contribuíram uma vida pelo estado e já não tem mais a certeza porque o estado não pode dar essa certeza que irão se aposentar e irão receber no quinto dia útil então esse é um esforço de todos nós é um momento que a responsabilidade e o bom senso nos convoca seria muito mais fácil nós não votarmos absolutamente nada mas não é para isso que nós estamos aqui o governador mandou um projeto para nós avaliarmos e ele está saindo hoje muito melhor do que ele entrou pela sensibilidade das deputadas e dos deputados que ouviram o servidor público ouviram os sindicatos trabalharam constantemente eu gostaria de nominar os deputados aqui mas não serem injustos todos os deputados e deputadas trabalharam muito independente da situação de base oposição todos entenderam a necessidade dessa reforma não existe outro caminho volto a dizer o remédio é amargo mas é um remédio nós precisamos aprovar a PEC da Previdência a PEC 55 e eu garanto que ela não estará diferente ou pior do que qualquer outra reforma foi aprovada nacionalmente então o meu encaminhamento senhor presidente é pelo voto sim eu peço que seja um encaminhamento um voto pela responsabilidade pelo dever cívico com 21 milhões de mineiros que não sabem mais qual é o futuro desse estado que nós possamos votar sim para que nós possamos garantir os direitos e preservar os direitos isso é que é o mais importante então eu agradeço imensamente pela oportunidade e conto com a responsabilidade de cada um de nós para colocar Minas Gerais nos trilhos novamente e eu tenho absoluta convicção que nós iremos conseguir esse é um passo extremamente importante muito obrigado senhor presidente senhoras e senhores deputados e ao público que nos assiste pela TV Assembleia que Deus nos abençoe eu vou chamar muito obrigado deputado Raul Belém quero passar a palavra agora passamos a palavra agora ao deputado Sávio Souza Cruz com a palavra para o encaminhamento da votação pelo prazo de 10 minutos deputado Sávio Souza Cruz parece que estamos com problema na conexão do deputado Sávio Souza Cruz passaremos então ao próximo orador em seguida retorna o deputado Sávio Souza Cruz próximo orador inscrito é o deputado professor Clayton com a palavra para o encaminhamento da votação pelo prazo de 10 minutos deputado professor Clayton Bom dia senhor presidente bom dia senhores deputados senhoras deputadas mas eu quero me dirigir especialmente a todos os servidores e todas as servidoras do estado de Minas Gerais nós estamos caminhando para o final dessa discussão sobre a reforma da previdência e chamo atenção para um detalhe sem que fosse apresentado pelo estado quaisquer estudos que comprovem a real dimensão sobre o desequilíbrio financeiro e atuarial do regime de previdência dos servidores do estado os discursos aparentemente se convergiram no sentido de que uma reforma é necessária e que o atual modelo é insustentável bem como que nós temos ouvido aí também que a não aprovação implicará na perda do chamado CRP conquista com base em decisão judicial foi aprovado na comissão de trabalho e previdência um pedido de informação ao IPSEG um pedido de informação ao governo do estado para que fosse enviado a assembleia legislativa um relatório de avaliação atuarial e outros estudos para que pudéssemos com auxílio mais técnico apresentar propostas que realmente fosse de encontro a atual necessidade do estado durante uma primeira reunião com a presença dos secretários de planejamento de governo informei que sem esses documentos senhor presidente senhores deputados e deputadas era impossível que nós fizéssemos uma análise da previdência e prontamente disseram que bastaria o encaminhamento e seria então respondida as minhas arguições solicitei e até o momento nada foi enviado o parlamento se prepara para votar uma matéria e eu chamo atenção na minha opinião as escuras e fundado exclusivamente um parecer atuarial que não traz qualquer outro cenário de equacionamento de déficit financeiro e atuarial com toda a vênia aos que pensam de maneira contrária mas sequer nos foi oportunizado enquanto parlamentares de discutir e de buscar apoio às nossas emendas a grande maioria dos deputados que apresentaram emenda nos cilégios tiveram dificuldades porque nós estamos num momento de transição antes as nossas emendas eram impressas nós podíamos ter oportunidade de gabinete por gabinete solicitando apoio para apresentação estávamos juntos no plenário conversávamos tínhamos ali a oportunidade de explicar de deputado por deputado qual era o objetivo mas nesse tempo de pandemia nós fomos obrigados a passar por um processo de informatização de algo que era costumeiro e da praxe parlamentar e meio essa discussão da reforma da previdência que gera um impacto diretamente na vida de todos os servidores do estado nós lutamos concomitantemente tanto pela vida e aqui não me refiro a vida como forma de viver mas especificamente como a vida no que diz respeito a sobrevivência lutamos contra o inimigo invisível senhores deputados e deputadas e além de invisível letal que já contaminou só na nossa assembleia com a quase dezena de deputados e também outras dezenas de servidores nós vivemos um momento de profunda tensão na busca de manter o distanciamento social de preservar nossa vida nossa saúde mas ao mesmo tempo em meio a um processo de transição da atividade presencial para atividade remota nós nos vemos como a tarefa de votar algo tão complexo muitos deputados e deputadas não conseguiram o número mínimo de assinaturas para apresentar seus projetos porque como eu disse anteriormente os contatos não aconteceram as conversas não aconteceram gabinetes estão com as portas fechadas para preservar a vida dos servidores dos deputados que contraíram o vírus e tantos outros que também não puderam trabalhar porque estão no chamado grupo de risco não serei repetitivo aqui e não falarei mais da ausência dos servidores nessa casa até porque tudo se encaminha para apreciação dos projetos e acredito que não será agora que as coisas vão mudar peço a todos no entanto uma especial atenção a uma emenda que eu apresentei em relação ao PLC 46 que é a emenda de número 60 emenda essa que supre uma grave lacuna em relação aos servidores que ingressaram no serviço público estadual após a emenda constitucional 41 barra 2003 e o ano de 2015 devemos pensar nessa emenda com cautela e peço que ela seja incorporada ao texto do deputado Raul Belém que me antecedeu e que diz que está à disposição para negociar nós não podemos permitir que uma injustiça desse tamanho possa acontecer em nosso estado já que implica em enriquecimento ilícito por parte da administração peço a vossas excelências que apreciem essa emenda para que a mesma seja incorporada ao texto devemos pensar também na emenda número 69 de autoria da deputada Andréa Jesus emenda essa importantíssima porque nós nos inteiramos da situação econômica do Rio de Janeiro especialmente no que diz respeito a operação Deleuar a qual eu denunciei durante os debates aqui implicando em relações também com a nossa atual conjuntura de reforma da previdência senhores deputados senhoras deputadas o lado bom dessas discussões é que tudo que nós falamos nessa casa fica devidamente registrado e eu quero dizer que tomara que não aconteça aqui em Minas Gerais o que aconteceu no Rio de Janeiro a transparência em relação a avaliação dos ativos que irão ser aportados ao FEPRENG é fundamental espero que não aconteça mas não é de duvidar que amanhã para entre aspas aliviar o tesouro estadual seja realizado uma operação de crédito para antecipação da receita desses ativos assim como ocorreu no Rio de Janeiro ou seja que estejamos dando aqui uma carta branca para que ocorra a privatização da CEMIC por isso acho a emenda que foi apresentada altamente estratégica para que possamos entender o que irá ocorrer e assim nos antever a qualquer tentativa de beneficiar o mercado em detrimento do nosso estado quanto a PEC 55 quero dizer que a PEC traz várias preocupações mesmo diante de todo esforço que foi feito pelo nosso querido deputado Cásso Soares que melhorou e muito o texto que foi enviado nessa casa pelo governador mas aqui eu quero me referir ao que aconteceu a supressão dos parágrafos 18A e 18B do artigo 36 ao artigo 146 e 147 nas chamadas regras de transição e também não vou aqui me ater a isso porque foi muito bem dito pelo sergento Rodrigues as chamadas alíquotas de contribuição que tem deixado esse professor aqui angustiado porque eu sei como que isso vai impactar naqueles que estão diuturnamente se dedicando à educação e ao ensino desse estado uma das emendas que eu tentei apresentar mas dada a insuficiência de assinaturas e também a esse momento que nós estamos vivendo dizia respeito justamente aos parágrafos 18A e 18B do artigo 36 embora repliquem a inconstitucionalidade da emenda constitucional 103 barra 2019 da reforma da previdência federal trata-se de impor apenas ao servidor o ônus de equacionar o déficit financeiro atuarial do regime de previdência ora foram servidores que aprovaram as alíquotas de contribuição no passado pergunto senhores deputados e deputadas foram servidores que acabaram com a segregação de massas e unificaram os recursos dos fundos previdenciários são servidores os culpados por deixar de fazer os aportes financeiros infelizmente uma grande parte da imprensa de alguns políticos que não gostam de assumir que são políticos tem tentado colocar os servidores públicos como sendo uma caça de privilegiados da sociedade e como se todos tivessem altíssimos salários quando na verdade isso não é regra no serviço público a grande maioria dos servidores e servidoras do nosso estado não chegam a receber três salários mínimos e trabalham sob condições extremas de falta de estrutura de falta de segurança e além disso tem descontado todos os meses em seu contra-cheque o imposto de renda e a contribuição previdenciária porque apenas eles irão pagar a conta já estou encerrando presidente uma das minhas propostas inclusive era de alterar a redação do parágrafo 18b para que a contribuição previdenciária fosse instituída por lei encerro dizendo e por que que é emenda justamente para que o estado pense duas vezes antes de instituí-la e seja solidário no ecocionamento do déficit atuarial que diga-se de passagem o próprio estado causou obrigado senhor presidente muito obrigado deputado professor cleiton vamos passar agora a palavra ao próximo inscrito que é o deputado sávio souza cruz com a palavra para encaminhar a votação deputado sávio souza cruz bom dia presidente bom dia deputados colegas presentes em plenário ou acompanhando remotamente como eu na condição de líder do bloco minas tem história sou presidente eu tenho sido acionado com preocupações tanto de colegas como da população de uma maneira geral que constam em outros diplomas que estão em discussão na assembleia primeiro o projeto original do governo ele fazia uma mistura uma mistura temerária de assuntos de reforma administrativa com a previdenciária ainda no âmbito da comissão de constituição e justiça muito bem pilotada pelo deputado Dalma Ribeiro aqueles assuntos atinentes a reforma administrativa por exemplo extinção de quinquenhos etc desvantagens isso foi extirpado do projeto e não está sequer tramitando mas ainda hoje a gente recebe manifestações de pessoas preocupadas em relação a isso que não está em discussão na assembleia legislativa a chamada reforma previdenciária tramita hoje na forma de dois diplomas de uma proposta de emenda à constituição que é o que está em pauta que mereceu o relatório altamente meritório do deputado Cássio Soares que sendo que o substitutivo do governo foi derrotado na comissão salvo engano por unanimidade e um PLC que não está sequer na pauta de hoje hoje o noticiário trouxe preocupações a diversos deputados colegas sobre assuntos que estão no PLC eu quero tranquilizar esses colegas que isso não está na pauta de hoje estamos discutindo e encaminhando apenas a votação da PEC do relatório do deputado Cássio Soares ainda anunciar para todos os deputados sobretudo aqueles que integram o bloco Minas tem História que já há o compromisso da comissão de administração pública da mesa diretora com o aval do próprio presidente do relator deputado João Magalhães que esses assuntos que preocupam o coletivo dos deputados serão rediscutidos para que chegue em plenário para ser discutido o PLC em outro momento de uma forma mais coerente com aquilo que o coletivo da casa tem encaminhado tem entendido como correto por isso eu quero tranquilizar nós estamos discutindo apenas a PEC e quero encaminhar aos deputados do bloco Minas tem História o voto favorável à aprovação da PEC nos termos construídos pela relatoria do deputado Cássio Soares muito obrigado muito obrigado pelos encaminhamentos deputado Sávio Souza Cruz vamos passar agora ao próximo inscrito para encaminhar a votação será o deputado Virgílio Guimarães com a palavra para o seu encaminhamento de votação deputado Virgílio Guimarães pelo prazo de 10 minutos Sr. Presidente senhores deputados e deputados vou até nesse encaminhamento de votação colocar o esclarecimento de algumas análises e posições que tenho que desenvolvi ao longo da minha observação da minha participação nas diversas reformas de previdência que ocorreram e que desagam agora aqui na minha condição de membro do PT membro da bancada do nosso bloco parlamentar democracia e luta e na condição aqui de um deputado que tem que expressar o seu ponto de vista e expressar também não só o ponto de vista sobre diversos assuntos mas também a posição política a ser tomada nessa votação em primeiro lugar quero deixar claro que eu sou entre aqueles que consideram que as reformas de previdência elas são naturais e são inclusive incontornáveis as reformas elas ocorrem em função das mudanças que existem na sociedade quais mudanças são essas mudanças do ponto da estrutura da sociedade da maneira de comportar dos usos e costumes da pirâmide etária das variáveis demográficas e das variáveis econômicas tudo isso é deságua em uma determinada legislação que vai definir as fontes fundos destinações dos recursos previdenciários e de como financiar esse tão importante instrumento que é o sistema previdenciário falo isso porque sei que se as variáveis econômicas demográficas culturais e comportamentais mudam se a lei fica parada a resultante muda a paralisia de tudo igual como se pudéssemos ter o condão de paralisar o tempo de paralisar as circunstâncias e as coisas é esse condão não está sob o nosso domínio portanto a lei pode se adaptar adaptar bem adaptar mal ou não adaptar-se porém diante das mudanças das circunstâncias as resultantes serão diferentes não é por outra razão que quando a previdência social foi implantada no Brasil a contribuição era de 3% por parte do empregado 3% por parte do empregador hoje é 20% me refiro ao regional da previdência e a contribuição vai de 8,5% a 11,5% também no regime geral o setor público que tinha que completar os recursos ele se apropriou de recursos porque os recursos sobravam no curto prazo e isso financiou várias coisas e o mais conhecido de todos foi a construção de Brasília também os costumes mudam especificamente sobre por exemplo a estrutura familiar do Brasil e do mundo que mudou muito o casamento indissolúvel a família estruturada eterna que dependia do chefe de família os outros não trabalhavam a mulher também não isso o casamento hoje ele é volátil ele muda existe casamentos de vários modelos de casamento os mais diversos modelos de casamento que perduram mudam a estrutura de filhos de dependentes tudo isso muda não é por outra razão que em determinada ocasião eu cheguei a propor a pensão por morte foi substituída pela pensão de sobrevivência é uma mudança conceitual filosófica ou seja a pensão por morte o fato gerador é a morte alguém morreu gera uma pensão a pensão de sobrevivência que é adotada na imensa maioria dos países do mundo você observa duas coisas não há sobrevivência sem morte beleza ou não tristeza houve uma morte aí gerou um sobrevivente vamos analisar a situação dessa sobrevivência então presidente também isso ocorreu em relação a dupla jornada da mulher felizmente houve evoluções enormes sobre em 1938 no final da década de 30 quando se implantou o sistema mais geral de previdência no Brasil a mulher tinha em média 4,5 4,8 se não me engano filhos por mulher hoje o número é um pouco acima de um a indústria dos alimentos enfim mesmo para as famílias mais pobres existem também produtos industrializados que são utilizados e que reduziu muito a condição felizmente o combate cultural da mulher junto com o seu combate social que a mulher é chamada de minoria e é mesmo é mais odiosa de todas as minorias porque ela é maioria numérica e é minoria no parlamento é minoria na política nos negócios é minoria nas profissões nos salários é mais odiosa de todas as imposições e discriminações existentes sobre a mulher mas ela conseguiu nesse combate cultural de fazer com que o homem em grande medida e ainda não totalmente faça a divisão dos trabalhos domésticos da criação dos filhos enfim o estado crescentemente assumiu posições nisso tudo isso leva felizmente a condição de haver os ajustes previdenciários adequados para viabilizar a sustentabilidade de longo prazo e não é apenas pelas mudanças demográficas não é também pelas mudanças de um conjunto de circunstâncias inclusive as circunstâncias econômicas do Brasil portanto presidente eu quero dizer que eu sou daqueles abertos a discutir as reformas de previdência já o fiz quando foi implantada a cobrança dos inativos compulsoriamente de uma forma constitucionalizada foi no governo do Lula isso foi feito e foi correto mas só na faixa acima de seis salários mínimos que é o teto do regime geral da previdência mas conceitualmente isso é uma questão que se aplica a todos na medida que no regime solidário nós não estamos no regime de contribuição no regime de contribuição sim quem se aposentou não tem que pagar mais nada porque o regime de contribuição ele já está recebendo mas no regime de solidariedade regime de repartição solidário não se pode premiar aquele para antecipar a sua aposentadoria portanto eu quero que desmitificado do meu ponto de vista da minha análise muitas questões postas se discutidas de uma forma mais geral e eu estaria plenamente dentro dessa discussão porém não posso admitir que a questão previdenciária seja enfocada de uma maneira quase que exclusiva como um instrumento de reequilíbrio fiscal é claro que tem um peso nisso mas o reequilíbrio fiscal de médio e longo prazos a previdência social é um pacto de gerações presidente senhoras e senhoras deputados por isso que defendo que a sua implantação seja gradativa até para que um segmento geracional não receba o impacto total da contribuição por um lado e da perda de benefícios por outro tem que haver uma equalização a transição ela é uma equalização para que isso ocorra não que as mudanças não devam ocorrer digo aqui alto e bom som sou a favor dos ajustes pode ser esse pode ser outros mas sobretudo presidente temos que ver esses necessários ajustes inclusive e aqui eu quero encerrar para que possamos postergar as receitas da previdência novas para quando os servidores públicos nessa ideia de transição nessa ideia de equalização possam ter isso sem traumas para o estado que precisa também e quero afirmar pelas mesmas razões precisa de cuidar sim do equilíbrio fiscal precisa sim nós presidente devemos buscar novas fontes já sei que às vezes eu até canso vossa excelência e os demais parlamentares mas nós temos fontes saudáveis não é para aumentar de uma maneira voraz com a voracidade tributária não de uma maneira saudável equilibrada de melhorar as finanças públicas que viriam a cobrir as necessidades para que a transição se desse de uma forma mais adequada para que pelo menos daqueles trabalhadores que mais dedicaram que se aposentaram com 35 anos homem 30 anos mulher que deram contribuição que entraram para o concurso que não tiveram algum apostilamento fora dos padrões 10 anos de trabalho em cargo em comissão etc que esses tivessem atuais aposentados não recebessem todo o impacto dessa mudança que seria um desequilíbrio geracional impermiso em relação a essas pessoas mas como o Estado suportaria isso receitas novas receitas novas e saudáveis faço aqui para encerrar uma referência que vai orientar muito a minha posição muito não aceito hipótese nenhuma hipótese nenhuma qualquer mudança brusca e assim certo senhor presidente que não nesse um minuto que me sobra que seja desvinculado da busca das receitas novas me refiro explicitamente a duas delas a tributação sobre os modernos meios de comunicação social que são cobertos pelo ICMS e também pela cobrança do imposto de exportação pelo menos do ouro que disparou no preço não paga nada aqui são dois setores privilegiadíssimos que não pagam nada poderiam contribuir e financiar tranquilamente uma transição mais adequada dentro de uma discussão desse desse poder participo fora isso é apenas a marcação de posição que infelizmente talvez seja o caminho que devemos que iremos tomar não sei preferir que fosse diferente gostaria que fosse diferente mas talvez gostaria vamos acabar votando de uma maneira política nessa votação de hoje muito obrigado deputado virgílio guimarães passaremos agora a palavra ao próximo inscrito que é o deputado Betão que terá a palavra por 10 minutos para encaminhar a votação com a palavra deputado Betão obrigado presidente queria cumprimentar os deputados e deputadas aqui presentes nessa reunião queria fazer uma saudação especial a todos os servidores que estamos assistindo pela TV Assembleia e uma saudação mais especial ainda a todos os servidores que estão concentrados aí na rua nas portas da Assembleia Legislativa para quem não está podendo verificar o que está acontecendo senhores deputados deputados e público que nos assiste eu estou recebendo fotos aqui eu estou em juiz de fora recebendo fotos da Assembleia completamente cercada um aparato policial gigantesco com soldados sobre o telhado da Assembleia Legislativa como se fossem snipers e os servidores tendo que se aglomerar na porta da Assembleia porque é a última tentativa que ele tem de tentar impedir essa reforma e eu venho aqui para defender a votação contrária à reforma ou à PEC e quero chamar a atenção dos senhores deputados e senhores deputados sobre o conjunto da obra essa discussão está feita numa velocidade tão rápida dentro da Assembleia de forma remota e eu vou explicitar isso aqui para todas e todos que as pessoas não conseguem ainda saber o que está acontecendo nessas reuniões que são feitas rapidamente para se apresentar emendas o líder do governo acabou de falar aqui que houve um grande avanço porque diminuíram a idade de aposentadoria para mulher para 60 anos não ela voltou para 62 ontem à noite sete anos a mais de trabalho para as mulheres além da eu abri um parênteses ao presidente além de a Assembleia está fortemente vigiada com soldados sobre o telhado tem deputada sendo impedida de entrar na Assembleia assessora de deputado nesse momento em que se está votando então voltando à situação estão fazendo conta de padaria numa matéria tão complexa quanto essa que vai afetar 400 mil trabalhadores no estado de Minas Gerais na hora que você vai fazendo as contas tem gente que está faltando dois anos para se aposentar vai ter que trabalhar mais sete e vai ter redução de salário então para poder lembrar todos deputados e deputadas o governo Zema enviou para nós para essa Assembleia no dia 19 de junho já em meio a pandemia com essa casa trabalhando de forma remota porque a casa aceitou uma recomendação inclusive do comitê do Covid-19 uma casa que passam seis mil pessoas diariamente que deveriam fechar a casa para que evitasse a contaminação por Covid e os poucos deputados que tiveram presença na Assembleia pegaram o Covid-19 quase todos então essa medida está correta agora não está correto é sob estas condições nós fazemos uma reforma da Previdência fazer uma discussão sobre a reforma da Previdência que é uma pauta dos banqueiros porque o governo não consegue provar nada não consegue provar sequer se é a déficit o líder do governo constantemente vem aqui para o plenário fazer a política do medo dizer para os servidores e para os aposentados que não terá dinheiro para pagar as suas aposentadorias mas eles não conseguem demonstrar absolutamente nada do papel nem cálculo tem nem o cálculo tem e estão tentando colocar a gente para fazer essa votação o prazo que era estabelecido do dia 31 de julho era para votar única e exclusivamente alíquotas se não fosse votado o governo de Minas Gerais poderia perder seu certificado de regulamentação previdenciária isso já caiu por terra colocaram o prazo para 30 de setembro e mesmo se não for votado até 30 de setembro o governo de Minas já tem o seu certificado de regulamentação previdenciária que está valendo até 30 de janeiro de 2021 repito 30 de janeiro de 2021 então eu me pergunto por que que os deputados por que que nós na Assembleia Legislativa estamos correndo para atender um apelo do governo que faz uma proposta que praticamente acaba com a aposentadoria dos servidores públicos estaduais de Minas Gerais que muda as regras no meio do jogo para poder atender a pauta de banqueiros não se fala aqui sobre as isenções fiscais não se fala sobre as isenções para mineradoras não se fala sobre isenções para locadoras para drogarias 12 bilhões 12 bilhões de reais de isenções por ano e vão jogar a culpa em cima do servidor então seus deputados a Assembleia acho que tem o dever de rejeitar essa reforma previdenciária e restabelecer uma discussão em que tenhamos condições de os deputados participarem presencialmente e também com a presença do público das pessoas mais interessadas nessa discussão que são servidores públicos estaduais o governo de Minas o governo Zema não pode determinar a velocidade da Assembleia Legislativa de Minas Gerais é isso que nós estamos fazendo aqui atendendo aos interesses do governo essa pauta ficou 50 dias na comissão de trabalho e previdência que teve a possibilidade de convocar duas audiências públicas e passou 24 horas e outras comissões como pode uma casa que se diz independente que tem o objetivo de fiscalizar o governo e a Assembleia Legislativa aceitar esse padrão de discussão e votação que nós estamos vivendo eu pergunto aqui alguma coisa foi mexida na PEC vai passar o inativo vai passar a contribuir a partir de 3 salários mínimos ele vai contribuir com 11 12% são 350 reais a menos no seu salário seu presidente uma pessoa quando se aposenta passa a gastar dinheiro com medicação com a saúde e ser aprovado isso aí é um confisco no salário que nós estaremos fazendo nos servidores inativos então chama a atenção dos senhores deputados senhoras deputadas que estão trabalhando quase a sua totalidade de forma remota eu só consigo visualizar aqui o presidente da câmara dentro do plenário mas nós não podemos fazer a discussão dessa forma então eu proponho que seja rejeitado essa votação que os deputados votem não a essa proposta de reforma previdenciária muito obrigado seu presidente muito obrigado deputado Betão passaremos a palavra agora a próxima oradora inscrita deputada Beatriz Serqueira com a palavra para a sua declaração de voto desculpa com a palavra para o seu encaminhamento de votação pelo prazo de 10 minutos deputada Beatriz Serqueira presidente bom dia vossa excelência me escuta sim estou ouvindo bem deputado cumprimentá-lo cumprimentá-lo a todos os colegas parlamentares eu faço esse encaminhamento pela rejeição do relatório e portanto da PEC 55 e o farei esse posicionamento e a votação pelos motivos que eu vou compartilhar o primeiro deles tão importante quanto o conteúdo é o método nós temos um governo do estado que não consegue dialogar com quem pensa diferente dele não conseguiu estabelecer em um ano e meio de governo nenhum processo sério de discussão não conseguiu avançar ou pactuar melhorias das condições de trabalho e de vida dos servidores públicos eu acho isso muito grave servidores públicos são essenciais porque são eles que fazem o estado se materializar na vida das pessoas o governo o governo faz com que os servidores fiquem permanentemente como alvo das suas políticas porque essa reforma quando chegou à Assembleia era uma reforma da Previdência Sindical e Administrativa então era uma ampla reforma que nada tinha a ver com determinação legal então o método do governador é um método que me preocupa porque é um método autoritário é um método que não cabe no estado democrático de direito então eu acho que é a primeira questão que eu gostaria de pontuar e o método faz diferença tenta transferir a responsabilidade para a Assembleia Legislativa inclusive tenta jogar a população contra os demais poderes é um método também permanentemente utilizado então o primeiro ponto para o encaminhamento contra essa reforma é o método a completa ausência não teve nem a tentativa do diálogo com as entidades sindicais esse é o primeiro ponto o segundo presidente diz respeito ao conteúdo quando nós vamos votar naquilo que interfere na vida do outro é fundamental que nós possamos conhecer a realidade deste outro e quem sabe a realidade dos servidores e servidoras públicos do estado sabe que essa reforma é uma reforma que não vai resolver problema fiscal longe disso mas fará um processo de ataque sem precedentes aos direitos e garantias desses servidores públicos e aí eu destaco três questões para a reflexão com os novos com os colegas de modo que nós possamos entender o conteúdo essa PEC e o relatório que está em votação as mulheres são mais penalizadas manter a diferença são sete anos a mais para as mulheres não foi apresentado estudo cálculo ou nada que justificasse essa alteração maior para as mulheres ao contrário nós mulheres temos uma agenda a mais de trabalho assumimos funções não remuneradas e portanto a exaustão de jornadas desconsideradas nessa reforma então aprovar essa PEC é aprovar esse ataque às mulheres é o primeiro ponto o segundo ponto eu tenho chamado a atenção várias vezes como é possível que nós deputados e deputadas acabemos com a aposentadoria específica da professora essa reforma acaba com a aposentadoria específica especial do magistério na medida em que para na medida que o próprio aumento da idade das mulheres na medida em que faz a alteração da forma de cálculo dos proventos hoje entre 65 e 58 por cento é a perda de remuneração para as professoras se aposentarem eu já apresentei esses estudos nas discussões que eu tive condições de fazer na Assembleia Legislativa como explicar uma votação que vai acabar com a aposentadoria específica do magistério não autoexplique aprovarmos 40 anos de sala de aula para 100% de toda a remuneração e esse 100% da média de toda a remuneração vai significar em média 58% a 65% de redução no salário quando a professora se aposentar então esse é um aspecto que eu acho que merece o cuidado e a atenção dos deputados e votando pela rejeição dessa reforma da presidência e aí o terceiro ponto é exatamente a manutenção que está no relatório de 100% da média de todos os salários nós estaremos aprovando se essa PEC for aprovada uma redução em média de 60% do salário das servidoras e dos servidores em geral com essa drástica mudança da forma de cálculo das aposentadorias ontem eu tive a oportunidade de discutir na comissão de administração pública e vou reiterar que nós estamos discutindo e votando uma proposta de emenda à constituição sem que o governo tenha apresentado estudos consistentes em relação a todos os pontos que ele apresenta não tem estudo não tem nada que justifique não tem nada que justifique o ataque aos aposentados o aumento médio da contribuição para todos os servidores então meu encaminhamento é pela rejeição votando contrária à reforma da previdência e por finalizar o presidente dizendo que eu vou ficar entre os meus a educação chamou a manifestação nesta nesse dia nessa terça-feira ficarei na manifestação dos servidores estarei nas atividades da comissão de administração pública onde hoje à noite vamos apreciar o relatório e o parecer da comissão mas faço um apelo para que nós não acabemos com a aposentadoria específica das professoras para que nós não ampliemos a idade portanto todos esses ataques às mulheres para que nós não façamos o que o governador o Zema apresentou como algo que não será a medida para equilibrar as contas do Estado nós não sabemos que não será a reforma da previdência são essas minhas considerações no encaminhamento de votação contrária à reforma da previdência da PEC 55 em votação agora no plenário da Assembleia Legislativa Muito obrigado Beatriz Deputada Beatriz Serqueira cumprimentando a vossa excelência pela forma democrática com que vem atravessando este processo e também da forma firme nas suas posições e nas suas colocações passamos agora a palavra a deputada Andréia de Jesus a deputada terá 10 minutos para o encaminhamento da votação com a palavra a deputada Andréia de Jesus Bom dia presidente bom dia colegas deputados e deputadas bom dia ao povo que nos acompanha quero primeiramente saudar a todas e todos os trabalhadores que estão nesse momento nas ruas colocando sim a vida em risco mas para garantir a democracia participação direitos e ouvidos então quero saudar mesmo de coração todos aqueles que estão reagindo a esse momento que de fato já demonstra o quanto nós estamos com uma democracia em vertigem o caminho a meu encaminhamento presidente é pela rejeição do relatório e consequentemente da PEC 55 e trago aqui alguns motivos entre outros a própria conjuntura que me trouxe até essa casa o meu processo o processo que me elegei é uma construção principalmente por mulheres acreditando que a ampliação da participação é a única resposta para esse país adoecido desde as eleições de 2018 nessa legislatura a gente espera de fato uma ampliação da participação nessa casa e eu chego passei hoje pela manhã na porta da assembleia um desafio imenso com a situação de sitiamento que ela está me preocupa muito presidente muito esse cenário que parece não me parece um cenário democrático para que serve a democracia essas palavras a gente estuda no direito na antropologia na sociologia mas na prática nós percebemos que está comprometida o método está comprometendo a participação se a gente não conseguir realizar grandes debates a gente vai ter uma participação mitigada mesmo as pessoas estão em dúvida elas estão fora nesse momento se manifestando não há concordância com o que estamos encaminhando nessa casa e eu estou com eles a minha resposta será a resposta que veio desse clamor das ruas desde 2013 que clama por mais participação uma participação popular e coloca em cheque a democracia a ausência de bandeiras a ausência de partidos é esse o clamor de 2013 e que permanece e que vai ficar marcada nesses 300 anos do Estado de Minas Gerais é importante que essa casa registre isso é esse o recado que os deputados e deputadas dessa casa estão deixando nesses 300 anos do Estado de Minas Gerais os anais da casa ficar registrado uma casa sitiada militarizada isso não é isso não tem tom de normalidade não tem tom de democracia nós deputados e deputadas do bloco democracia nós defendemos que houvesse uma redução ou pelo menos a manutenção da idade das mulheres isso pra gente é muito caro não compreender que nesse momento as mulheres foram extremamente penalizadas com essa com essa reforma com a PEC garantir o equilíbrio do Estado garantir o equilíbrio das fontes não pode recair sobre o corpo daquelas que já estão mantendo a economia funcionando as mulheres grande parte não estão nas manifestações é porque estão lá nos hospitais estão ainda trabalhos essenciais então é inadmissível que nesse momento a gente os mecanismos de mudança não tenha garantido a exonomia dessas mulheres e chegou a imensa maioria das mulheres que nem sequer alcançaram as mulheres negras as mulheres trabalhadoras então esses sete anos sou contrário a esse aumento do tempo de trabalho de contribuição das mulheres isso é misógino e punitivo outra coisa que eu considero que eu gostaria de considerar é tentamos garantir que houvesse distinção nas regras da previdência para os portadores de deficiência é um debate também que não sou eu outros parlamentares trouxemos infelizmente a PEC avança sem fazer essas considerações como já colocados pelo deputado Beatriz Serqueira as professoras as condições de trabalho de quem já está vivendo no limite isso é uma desconstrução do Estado e das políticas públicas e são novamente as mulheres estão sendo penalizadas nessa situação para finalizar eu quero trazer de novo essa reflexão para que serve a reforma da previdência se o que ela faz é justamente desestimular os concursos públicos não há nenhum modelo que vai se sustentar nos próximos anos se não houver concurso público aumento de alíquota esses debates que virão ainda com o PLC mas nós estamos dizendo que qualquer mudança constitucional nesse momento que retira direito é uma afronta à democracia e é sim o fim do Estado democrático de direito de bem-estar social avanços que a gente construiu nessa casa a gente construiu nos parlamentos mas a gente construiu no cotidiano da nossa vida não há reforma que sustente a previdência nos próximos anos se houver a redução dos trabalhadores se não houver outras formas de receita e não pode ser só recaída sobre os servidores como essa proposta isso é vergonhoso e ouvir ainda parlamentares dizer que isso é necessário a resposta não é essa o método é um ataque ataque ao Estado não vai haver mais concurso público não vai haver serviço público porque esse modelo não se sustenta só com a proposta de reforma que foi apresentada e eu pergunto para que serve essa reforma essa pergunta que a cada um dos parlamentares que estão aqui para votar hoje e que talvez seja muito confortável não encarar cada um desses servidores que estão lá fora reivindicando uma outra proposta um outro modelo inclusive o começo de tudo a participação isso demonstra o quanto o governo Zema não anda em consonância com a sociedade com os registros históricos e eu vou dizer desde 2013 há uma fragilidade na democracia a representação está cada vez mais mitigada as pessoas estão descrentes desse papel que nós estamos ocupando hoje e é insuficiente nesse momento a gente a gente nesse momento a certidão de regularidade é insuficiente para que essa é a desculpa dessa tramitação nesse modelo nós passamos para o segundo argumento representado pelo governador tanto do déficit fiscal a relação com o argumento é necessário dizer que o equilíbrio fiscal não será garantido o aumento de receita a diminuição de despesas o salário do servidor comprometido a fonte de receita comprometida todos esses argumentos a gente apresentou em vários em vários posicionamentos então assim a gente demonstrou de forma cabal que cada um dos artigos que está nessa PEC não dá resposta nem para equilíbrio fiscal e nem sequer garante o futuro dos trabalhadores e trabalhadoras do Estado como última reflexão eu gostaria de dizer que não é possível mais aceitar a desculpa de sempre que é dada para o governador de que a situação financeira do Estado será resolvida retirando direitos de trabalhadores e trabalhadoras se o governador anterior deixou uma herança de dívida nós precisamos fazer auditoria dessas dívidas nós não podemos dizer que houve mentira ou enganação mas o último governo sempre deixou claro uma péssima situação financeira do Estado e falava até em insolvência mas nossos caminhos aqui para que a gente continue lado do povo dizendo não a qualquer modelo de reforma que retira não só retira direitos mas também continua atacando os modelos liberais de Estado essas minhas contribuições presidente e reforço que o meu voto é contrário a retirada de direitos estou com aqueles que precisam do Estado nesse momento e essa reforma não responde a essa demanda emergencial muito obrigado deputado Andréia de Jesus passaremos a palavra agora ao deputado Eli Grilo que é o próximo deputado inscrito que terá o prazo de 10 minutos para encaminhar a votação com a palavra deputado delegado Eli Grilo bom dia senhor presidente bom dia colegas deputados eu estou aqui num dilema confesso gostaria de estar aí na Assembleia para discutir olho no olho essa questão nós sabemos que ou confiamos nas pessoas ou não confiamos em ninguém eu aprendi na minha vida que a gente tem que às vezes confiar o grande problema essa PEC 55 seu presidente ela nos atende de alguma forma não do jeito que a gente gostaria mas sabíamos que com a reforma da previdência a gente ia acabar perdendo um pouco mas o deputado Carlos Soares fez um grande trabalho fez um parecer buscou alternativas para que nós pudéssemos continuar com aquilo que nós temíamos perder que é a integralidade e a paridade a PEC 55 nos dá isso mas o grande problema hoje seu presidente é alíquota as alíquotas que estão no PLC 46 nós sabemos que o Estado tem que manter a taxa mínima de 14% e isso está na mão da Assembleia eu recebi de Vossa Excelência um compromisso de discutir isso às 15 horas para resolver esse problema da alíquota e eu costumo dizer o seguinte eu confio nas pessoas porque eu confio em mim eu tenho uma palavra e eu quero acreditar que eu estou tratando com os homens e mulheres de confiança que resolva e cumpre os compromissos então nós precisamos discutir essa alíquota caso contrário eu também tenho dificuldade em votar isso porque esse a PEC são 48 votos seu presidente e se nós fizermos isso agora podemos ser tratorados depois eu quero acreditar que eu estou tratando com pessoas de confiança eu não terei coragem de olhar para os meus colegas policiais e dizer que eu votei contra mim mesmo e contra eles não é possível que nós aceitemos que nós aceitamos uma alíquota de 15% para quem ganha 6 mil reais eu defendo a tese acho que devemos aceitar sim quem ganha menos paga menos quem ganha mais paga mais eu não eu não acredito que as pessoas queiram que quem está aí investigador ganhando 4, 5, 6 mil por mês vai pagar 15% eu acho isso como ardia já foi dito por um punhado de colegas mas essa é a minha visão eu quero acreditar que nós iremos discutir eu até acho que isso não vai ser votado até as 15 horas e nós vamos estar conversando a respeito da aprovação da reforma e das mudanças da alíquota que nós precisamos fazer porque elas ficaram extremamente injustas covardes para aqueles que ganham menos e nós não podemos aceitar isso eu acho que quem ganha mais tem que pagar mais e quem ganha menos tem que pagar menos é isso seu presidente eu devolvo a palavra muito obrigado deputado delegado elegrilo reafirma que o nosso compromisso passamos agora a palavra ao próximo orador inscrito que é o deputado João Vitor Xavier terá a palavra pelo prazo de 10 minutos para o encaminhamento da votação deputado João Vitor Xavier parece que estamos com um problema de conexão com o deputado João Vitor Xavier passamos então a palavra a deputada Leninha com a palavra pelo prazo de 10 minutos para encaminhar a votação deputada Leninha obrigada presidente eu queria saudá-lo nesta manhã saudar meus queridos companheiros parlamentares também presente nessa sessão queria cumprimentar de modo especial os servidores públicos inclusive os que estão aí na porta da assembleia os que estão aí sendo recebidos como se fossem bandidos desculpe a expressão porque as imagens que eu recebi do parlamento são imagens de uma guerra de uma guerra não há necessidade eu havia entendido que havia algumas orientações por precaução e segurança mas que os parlamentares poderiam caso avaliasse poderiam estar presentes nesse debate agora pela manhã eu penso que o deputado sabe inclusive ressaltou que a discussão nossa é da PEC e também queria inclusive cumprimentar o relator Cássio que eu imagino o trabalho enorme que deu no sentido de ouvir no sentido de absorver ou não questões relacionadas à vida dos servidores e servidoras do Estado e eu queria falar que a PEC e a PLC para mim são duas peças diferentes mas que tratam do mesmo assunto essa questão da divisão provavelmente é uma questão técnica mas politicamente nós estamos falando do mesmo assunto caro presidente e colegas eu não poderia deixar de dar a minha opinião nessa manhã eu não poderia me omitir diante do projeto que está colocado para votação o meu encaminhamento é contrário a PEC apresentada eu voto não por vários motivos primeiro sou mulher sou mulher e entendo que nos colocar com mais sete anos de trabalho desconhece muito a nossa jornada olha que eu estive em sala de aula por dez anos eu sei muito bem o que é uma jornada de um professor que depois de longo dia de trabalho tem que chegar em casa fazer as atividades domésticas as atividades familiares é penalizar é muita dor eu acho que é muito sofrimento inclusive colocado para as mulheres servidoras do estado de Minas Gerais eu falo da educação porque lá eu estive durante dez anos eu sei muito bem do que eu estou falando e por outro motivo o meu bloco com certeza nós fizemos muitas reflexões eu sei muito bem do lado que eu estou eu quero não passar por essa assembleia colocando a minha digital numa reforma de muita perversidade e eu penso que nós tentamos ao máximo fazer as negociações no sentido de pelo menos discutir a alíquota sem discutir os demais temas que estão colocados dentro do texto eu entendo que a reunião hoje à tarde vai tratar da alíquota e eu espero que o texto que nós recebemos nesta noite não seja o texto que vai guiar a decisão da comissão e por isso que precisamos de fato retomar o debate sobre a alíquota que é o que nos interessa neste momento e achamos que este é o ponto principal da nossa discussão o nosso estado de fato vive um desequilíbrio fiscal gigantesco consequência de sucessivas crises econômicas e enfim nós estamos acompanhando inclusive que não é deste governo ainda anterior são crises anteriores há muitos anos exige de nós de fato uma reflexão para que esse processo não seja tão atropelado e tão acelerado como a gente tem acompanhado a despesa de pessoal composta por ativos aposentados e pensionistas é fundamental de fato para a prestação de serviços de qualidade do estado serviços essenciais como a educação como a saúde segurança pública numa realidade do estado onde 70% dos alunos estão matriculados em escolas públicas 80% dos mineiros e mineiras dependem exclusivamente do SUS portanto o investimento no servidor ele é obrigatório pois é ele o responsável pela qualidade pela prestação dos serviços públicos à sociedade ao contrário do senso comum presidente de que as remunerações no serviço público são privilégios o que a gente vê é uma desigualdade social e uma concentração de renda reproduzida na política de pessoal também do estado eu digo isso porque 70% dos servidores tem remuneração menor do que 4 mil reais mensais 4 mil 70% dos servidores há distorções sem dúvida há distorções as alterações propostas pelo governador com certeza não vai corrigir essas distorções um exemplo disso nós já falamos dos vários exemplos com relação ao que está colocado no projeto de lei mas pensando no PLC que nós vamos discutir mais tarde mas nossa reflexão sobre as propostas do governo no sentido de proteger os servidores com menor renda mesmo que isso mantém inclusive as distorções atuais existentes a conclusão é de qualquer alteração nas levas da previdência significarão na prática na vida de cada um e cada uma a redução da remuneração dos servidores públicos e uma pequena redução na despesa de pessoal onde a economia arroz salarial enfim não resolverão de maneira alguns problemas que o Estado tem imagina trabalhar uma vida inteira meus colegas e na hora de aposentar descobrir que você receberá apenas 60% do salário da ativa justo quando as despesas inclusive com a saúde aumentam é isso que a reforma da previdência pretende fazer pelas propostas viadas à Assembleia pelo governo o valor da aposentadoria será piorado por dois motivos combinados na nossa avaliação o valor será menor porque a forma de cálculo diminui o valor e porque a média salarial passará a considerar todos os salários os melhores e os piores aqueles do início da carreira para quem se aposentar com o tempo mínimo de contribuição o novo cálculo representa um rebaixamento no benefício de pelo menos 30% a reforma não apenas aumenta a líquida de contribuição que nós já falamos que mínimo é 14% mas a gente viu depoimentos aí que a proposta de aumentar em 15% para quem ganha 6 mil reais de 2 mil e pouco a 6 mil reais mas os absurdos que a gente tem ouvido e é lógico que nós vamos continuar firmes na luta resistindo para rever esses percentuais de alíquota proposta mas eu quero dizer também que ela criou uma alíquota para servidores aposentados e pensionistas que recebem até o teto do INSS e que atualmente são isentos ou seja para quem ganhar acima do salário mínimo mil e quarenta e cinco reais passa a incidir a contribuição previdenciária de 3 a 14% isso é muito injusto já que o INSS aposentados e pensionistas são isentos de contribuição além disso poderá vir ser cobrada a contribuição extraordinária dos servidores da ativa aposentados e pensionistas a pensão por morte também já foi dita anteriormente será arrochada poderá ter um valor muito baixo eu não vou fazer as contas que todos os nossos colegas parlamentares já o fizeram então chega a ser o desumano tratar os servidores que dedicaram toda uma vida ao serviço público ainda temos muito o que debater e negociar para evitar que daqui a 10 20 anos Minas Gerais tenha uma legião de idosos abandonados pelo Estado somos contra a PEC por quê? primeiro nós estamos falando inclusive de comunicação com a sociedade com os próprios servidores a questão da comunicação é uma questão extremamente preocupante do ponto de vista do debate que estamos fazendo com a sociedade é inadmissível que o envio da reforma nós já falamos durante a pandemia a falta de participação dos servidores enfim mas não é possível a gente continuar ignorando alguns temas que estão colocados na PEC por exemplo a questão da integralidade e a paridade ela não pode ser para todos os servidores e servidoras não dá para abrir esse diálogo para fazer isso de forma igualitária então são temas que merecem nosso cuidado nossa atenção e eu penso que não há nenhuma alteração estrutural que garanta qualquer tipo de equilíbrio sustentabilidade ou redução do déficit nas contas da Previdência só a receita de contribuições em regime financeiro de caixa jamais fechará essa conta o Estado precisa sim de um novo pacto federativo que propicie novas receitas para financiar as necessidades da sociedade o que temos aqui é só redução de despesa com o servidor público pagando a conta ou seja o que nós estamos acompanhando nesses últimos tempos e as tentativas de negociação para evitar perdas e danos nós chegamos hoje entendendo que o texto colocado para a gente apreciar e votar ele não retrata aquilo que a gente vinha conversando por isso meu voto é contrário nesta manhã e eu espero que os demais colegas sigam comigo na mesma reflexão estamos juntos nesta luta para evitar perdas e danos para garantir qualidade do serviço público e acima de tudo garantir vida digna aos servidores e servidoras do Estado de Minas Gerais que tanto fazem pelo Estado um grande abraço e uma boa tarde muito obrigado deputada Leninha parece que restabelecemos o contato com o deputado João Vitor Xavier vamos então passar a palavra pelo prazo de 10 minutos para encaminhar a votação ao deputado João Vitor Xavier senhor presidente senhoras e senhores colegas muito boa tarde eu gostaria aqui de registrar primeiro me desculpar tive um problema de sinal por isso não consegui entrar na hora que o senhor me chamou já pediria para me reescrever mas o senhor de pronto já fez o meu chamado olha votar uma previdência nunca é um exercício fácil é sempre muito complexo muito difícil é muito difícil se tratar de qualquer questão que diz respeito a vida a carreira a trajetória das pessoas mas é necessário que o Estado aprove alguma reforma nós vimos aí nos últimos anos uma irresponsabilidade muito grande com o Estado em alguns momentos concedendo aumentos que não tinha condição de pagar isso foi muito bom para alguns partidos num determinado momento para alguns candidatos num determinado momento mas a conta não fechou para o Estado de uma maneira geral e a conta não fechou para o povo de Minas Gerais de uma maneira geral a realidade que nós vemos hoje presidente andando pelas ruas de uma cidade como Belo Horizonte de cidades do interior é de um comerciante que está absolutamente arrebentado quebrado falido de uma população que em sua maioria já foi impactada por uma reforma federal que já está sentindo na pele a dor e a necessidade de um tempo de ajuste que se faz necessário então acho que nós precisamos de muita serenidade nesse momento para tentar construir uma solução possível a solução que está apresentada até o momento é a ideal não é a ideal eu quero reconhecer aqui o trabalho do deputado Cássio Soares o esforço que ele fez para dialogar com todos os setores com todas as categorias com mineiros e mineiras que o procuraram com deputados que o procuraram eu mesmo conversei com o deputado Cássio discutindo questão de diversos servidores e quero lamentar que alguns segmentos se recusaram a dialogar se recusaram a discutir se recusaram a falar sobre o que era necessário alguns se colocam simplesmente como o seguinte qualquer coisa que for apresentada é ruim qualquer coisa que for apresentada não serve qualquer coisa que for apresentada não pode como se também pudesse continuar num processo em que não há dinheiro para pagar o salário do funcionário em que o funcionário recebe atrasado o seu salário em que o funcionário não tem a garantia de que vai receber nem o seu salário e muito menos a sua aposentadoria no futuro então eu me preocupo muito com essa situação me preocupo muito com o futuro do servidor público do estado de Minas Gerais das contas do estado de Minas Gerais quero dizer aqui presidente que eu me encaminho para essa votação na confiança da palavra do senhor como presidente da casa do deputado Cássio como relator do projeto do deputado Sávio como líder do nosso bloco e do líder de governo deputado Raul Belém com quem conversei longamente pela manhã há questões importantes que ainda precisam ser resolvidas que ainda precisam ser repactuadas eu conversei longamente com o deputado Sargento Rodrigues que faz um trabalho muito importante nessa casa de defesa dos servidores em especial da segurança pública eu tenho um compromisso com os servidores da segurança pública na construção de um texto justo para esse segmento e para vários outros para todos os outros queremos fazer justiça mas em especial atendendo o pedido do Sargento Rodrigues da minha querida Elaine Matuzinhos ex-delegada de polícia de tantos delegados investidogadores escrivãos profissionais da segurança pública que me procuraram eu me coloquei como um dos interlocutores para que nós possamos construir justiça para esses profissionais o texto me parece que ainda carece de algumas questões a serem acertadas tanto de algumas emendas na PEC que já houve muitos avanços por parte do deputado Cássio quanto de algumas questões a serem resolvidas no PLC em especial no que diz respeito às alíquotas para os servidores em especial que ganham menos eu estou me encaminhando na confiança da palavra desses líderes importantes da casa de que conseguiremos resolver essas questões para o segundo turno para que aí sim no segundo turno com essas questões de transição de alíquotas de alguns pontos específicos com essas questões resolvidas nós possamos ter a segurança de que estamos votando um projeto que pelo menos faz justiça quero repetir não há projeto de reforma gente que seja bom e que agrade a todo mundo sempre que se faz uma reforma há algum impacto mas que pelo menos possamos construir um projeto que faça uma reforma assegurando a transição alíquotas justas de acordo com o que ganha cada servidor aqueles que ganham menos sendo menos impactados não prejudicando sobremaneira pessoas que estão aí há dois três quatro cinco meses de se aposentar porque isso não é justo com o planejamento de vida das pessoas e com aquilo que foi construído no passado e ao longo de uma carreira eu acredito na sensibilidade dos líderes dessa casa acredito na palavra do presidente dessa casa do relator do líder de governo para que possamos ajustar aquilo que ainda não está ok no segundo turno e principalmente o que me dá a segurança de que isso vai ser cumprido além da palavra empenhada de pessoas que eu reputo como sérias e corretas e que sempre me deram essa demonstração ao longo da vida pública são os avanços que já foram ocorridos no parecer do deputado Cássio Soares que traz avanços muito importantes nós não podemos ter o caminho de que nada é possível de que nada pode ser feito do quanto pior melhor que interessa para alguns partidos e para alguns parlamentares eu acredito na construção do diálogo e buscarei construir em solidariedade com gente séria com gente que eu respeito quero aqui mais uma vez reafirmar que estarei solidário ao deputado sargento Rodrigues na construção das soluções que impactam aos servidores da segurança pública que foi um compromisso que eu cumpri para que tenhamos tranquilidade de votação do projeto também em segundo turno então são esses os meus contos são essas as minhas considerações agradeço presidente e estarei à disposição para construirmos a pactuação para o segundo turno daquilo que foi discutido em Ternamuros aqui na Assembleia muito obrigado muito obrigado deputado João Vitor Xavier passaremos a palavra agora ao próximo orador inscrito deputado Cristiano Silveira pelo prazo de 10 minutos para o encaminhamento da votação com a palavra deputado Cristiano Silveira obrigado presidente colegas deputados quero cumprimentar todos os servidores servidoras aos servidores que estão aí na luta na nossa Assembleia não deveriam estar né presidente mas a insistência do Zema em querer votar uma reforma no meio de uma pandemia obrigue que os trabalhadores tenham que ir à luta inclusive colocando suas vidas em risco por causa da Covid-19 como nós estamos vendo então eu quero lamentar a insensibilidade do governador Romeu Zema em insistir na votação dessa matéria nesse momento o nosso bloco tem sido firme o nosso bloco tem dito que não é momento de debater a reforma que deveríamos estar em um ambiente de mais normalidade com a participação efetiva dos mais afetados que são os servidores públicos estaduais e lamentavelmente nós não conseguimos construir isso até o argumento do governador que precisava votar pelo menos as alíquotas para que ficasse com a regularidade previdenciária em dia caiu por terra porque foi prorrogado o prazo da regularidade então o estado não precisava nem votar as alíquotas se não quisesse então presidente eu quero dizer aqui que no Brasil já tem algum tempo que as reformas viraram fórmulas mágicas para as crises fiscais me lembro que no governo passado federal do senhor Michel Temer diziam que tinham que fazer a terceirização para o país voltar a crescer e gerar emprego e isso não aconteceu que tinha que aprovar uma reforma trabalhista para o país voltar a gerar emprego e crescer isso também não aconteceu que tinha que fazer o congelamento de gastos por 20 anos emenda constitucional 1995 o país voltar a crescer e gerar emprego também não aconteceu e agora a reforma da previdência do senhor Jair Bolsonaro que atacou também os direitos dos trabalhadores então esse discurso de que o santo grau para resolver o problema de ordem fiscal contábil do estado são as reformas já vimos aí analisando a história que não se dá assim aqui em Minas ainda tem um mútuo agravante que é o fato de não termos um calculatorial com números confiáveis além de não ter o que nós temos fazendo por nossa conta a gente percebe que não resolveria também o problema previdenciário do estado o governador Zema quer falar então de dívida quer falar de reequilíbrio de contas quer falar então de reformas para tender a ajustar as contas públicas o que não é o caso dessa reforma que ela não busca esse caminho mas ele não quer debater os incentivos fiscais que é dado no estado de Minas Gerais é só olhar no orçamento a previsão de isenção tributária para vários setores e inclusive alguns muito ricos que estão falando de bons bilhões de reais o governo Zema não quer atuar de forma mais incisiva para o combate à sonegação e por falar em sonegação parece que ele próprio tem empresas aí que tem dívidas previdenciárias com a União se eu não estiver enganado nós vamos checar essa informação então parece que isso não seria constrangimento para ele e o que o Zema então ele tem ele tem tirado os mais pobres quando olha o PLC a questão das alíquotas é uma covardia o deputado Betão colocou colocou muito bem você pegar e que recebe mil duzentos reais dois mil reais tirar onze por cento é o remédio o momento mais dramático da vida do trabalhador é quando ele aposenta ele aposenta com problema de saúde ele aposenta com valor menor inclusive tem o problema do cálculo do valor de ser pago do benefício talvez ser as oitenta as maiores contribuições cem por cento das contribuições que está lá no PLC quando se está na sua velhice na sua aposentadoria tem mais gasto com remédio então a questão da alíquota nós vamos discutir depois no PLC ela também é muito cruel e aqui eu quero dizer presidente que alguns colegas colocam o seguinte tem deputado partido que aposta no quanto melhor pior quanto melhor pior para quem? quanto pior melhor para o servidor da educação que está há tanto tempo sem reajuste que não recebe o BIS que não sabe o dia que recebe para os profissionais da segurança a parte da segurança que será afetada por essa reforma e também não concordo da gente dizer o seguinte olha vamos depois fazer uma reunião discutir como é que melhora para a segurança temos que fazer isso para a segurança para a polícia civil para os agentes penitenciais e os demais os trabalhadores da saúde que estão entregando a sua vida para enfrentar o Covid que estão sem reajuste há muitos anos qual que é o grande prêmio reconhecimento do governador Romeu Zema para quem coloca a sua vida em risco para enfrentar o Covid e cuidar do povo de Minas Gerais é um abono é pagar o teto da enfermagem é pagar 40% da insalubridade é isso? não, não é é retirar mais direito é aumentar por exemplo o tempo de contribuição é aumentar a idade é mexer na aposentadoria especial é mexer por exemplo na questão criando aí a taxação depois de quem já está aposentado então olha gente eu acho que em outro momento alguém até poderia trazer esses argumentos mas no momento que nós estamos vivendo de pandemia servidor não sabe o dia que recebe tem um conjunto de grandes servidores que não sabe a data do pagamento recebe parcelado o Estado continua com benefícios isenções fiscais que vem ao longo de vários governos é verdade vai ser um momento do Zema ser novo ser diferente não fazer o que os outros fizeram e tentar fazer algo diferente então eu quero pedir aos colegas como na orientação do nosso bloco a orientação do nosso partido do Partido dos Trabalhadores para votarmos contra a PEC para derrotarmos essa PEC e forçar o governo a conversar melhor sobre essa proposta e depois também mantemos a mesma firmeza no PLC dizendo aos servidores que nós estamos ao lado deles então presidente essas são minhas palavras pedindo aos colegas do nosso partido do nosso bloco e também todos os colegas da Assembleia que entendem o que nós estamos dizendo aqui que possam caminhar junto conosco na votação contrária rejeitar essa PEC e não tirar direito dos servidores nesse momento grande abraço obrigado muito obrigado deputado Cristiano Silveira passaremos agora a palavra ao deputado Ulisses Gomes deputado terá 10 minutos para encaminhar a votação deputado com a palavra deputado Ulisses Gomes Boa tarde já presidente Agostinho demais deputados e deputados todos os servidores que acompanham a casa eu queria cumprimentar primeiramente também conjuntamente servidores servidoras que hoje se manifestam fisicamente pessoalmente aí na Assembleia Legislativa aqui em Belo Horizonte assim como vários que nas redes sociais nos seus grupos e até mesmo aqueles que vem mandando mensagens diariamente para todos nós deputados parabenizar pela insistência pela garra determinação cobrando de forma coerente não impondo posição contrária à importância de fazer reforma eu tenho recebido muitas manifestações nesse sentido presidente o que é interessante ver a consciência crítica dos servidores que reconhece a necessidade legal e mesmo de equação que o governo tenta usar de se fazer a reforma mas não esta reforma não da forma como está sendo feita essa reforma sem o diálogo sem tempo de discussão e de forma remota o que dificulta muito o debate qualificado tão importante para algo que vai mudar a vida de servidores nós estamos falando de algo que muda no dia a dia eu queria então ao manifestar contrariamente a esta reforma ao encaminhar o nosso posicionamento contrário tanto pessoal quanto do nosso do nosso bloco seguindo a orientação de todos os deputados e deputadas do nosso bloco justificar presidente o porquê desse voto contrário a reforma da previdência proposta pelo governador Zema e eu quero começar exatamente fazendo uma defesa veemente da importância do servidor público para o dia a dia dos mineiros discordando da tese do governo do seu partido o partido novo que se diz diferente ele diferente porque ele começa a mudar na base da pirâmide ele mexe na vida daqueles que mais precisam do estado isso é injusto a falta de sensibilidade de um olhar para a base da pirâmide enquanto sociedade mas hoje falando dos servidores seja ao mexer na vida deles seja por não ter sensibilidade percepção e capacidade de ouvi-los agregando e reconhecendo a importância do servidor público quando o partido novo e o governador tenta justificar essa reforma afirmando que não é justo o gasto com salário de mais de 600 mil servidores em detrimento de mais de 21 milhões de mineiros tentando dizer que a previdência é um privilégio aos servidores talvez seja para alguns mas para a absoluta maioria dos servidores do estado o trabalhador salariado do estado não é então quero aqui demonstrar que contrariamente ao que afirma presidente o partido novo o governo o governador Zema os 21 milhões de mineiros são sempre beneficiários de alguma forma são beneficiários todos nós somos das políticas públicas consequência do que? do trabalho do servidor público mesmo aqueles que aparentemente não precisam não necessitam por exemplo da educação dos seus filhos que estão em escola particulares ou de saúde porque tem convênios mesmo estes de alguma forma são atendidos pelo serviço público e são atendidos diretamente pelo servidor público então é importante a gente reconhecer e apontar para o cidadão comum o cidadão que não é servidor público para que não caia nesse discurso injusto dessa comparação entre servidores e privilégios que eles tentam dizer e o restante da sociedade mais de 70% da população depende da educação pública para se formar isso quer dizer presidente que 70% dos profissionais todos estes que a gente vê de serviço pedreiro motorista mecânico caixas policiais técnicos seja qual for a formação e o trabalho seria impossível qualquer empreendimento sem que haja sem que houvesse atrás destes um professor do ensino público sempre a gente vai encontrar direta ou indiretamente o que seria do grande e do pequeno empresário do grande e do pequeno comerciante do grande e do pequeno produtor rural sem estes profissionais preparados e qualificados disponíveis no mercado de trabalho que prestam mais diversos serviços especializados não é verdade? onde o estado estaria sem os nossos servidores assim como 80% da população depende das políticas públicas de saúde para se manter saudáveis e capacitados para o seu trabalho isso quer dizer presidente e quero dizer que 80% das crianças tiveram seu pré-natal e seu nascimento acompanhado por um servidor público e tem sua saúde adulta garantida por esses mesmos no sistema público de saúde é simples os simples atos os simples atos de um consumo no restaurante é precedido de um serviço público mas como assim a vigilância sanitária por exemplo então nós estamos falando eu quero registrar nesse sentido uma comparação simples para compartilhar com todos aqueles e aquelas que nos acompanham que não dá para tratar com o gasto de pessoal como o governo quer dizer como um déficit ou como um recurso que beneficia uma parte de servidor em detrimento a grande maioria dos mineiros além de falso esse argumento além de falsificar a verdade é uma grande injustiça em relação a enorme contribuição que o serviço prestado por esses servidores tem no dia a dia de cada um de nós então eu queria aqui fazer o meu registro do reconhecimento da importância do servidor público na vida no dia a dia da população e lamentar a forma como o governo vem o governo o seu partido e líderes vêm questionando líderes do seu partido vêm comparando colocando a sociedade contra o serviço público isso é contra a democracia isso vai contra um processo importante de constantização e valorização do nosso servidor o segundo aspecto presidente eu quero aqui trazer é o aspecto que me leva a votar contra a proposta do governador Zema é outra inverdade por trás dessa reforma anunciada com a busca de quando ele fala que a busca da sustentabilidade do sistema previdenciário do saneamento das despesas com benefícios que ele alega e na verdade não cortou nenhum benefício que venha gerar um impacto direto na previdência a liberação de recursos para outras políticas públicas o que se fosse verdadeiro seria muito desejado e mereceria o apoio de todos mas não é verdade o próprio documento que aliás falta muita informação quantos debates tentamos fazer a assembleia fez na comissão de trabalho foi feita e o governo se nega não informa não há debate os mesmos deputados do partido novo que travam nas comissões a todo momento pedindo informação quando é de interesse deles nada faz nada falam se calam não buscam informação às vezes um simples documento para título de utilidade pública de uma entidade é travado numa comissão porque não há não há informação mas agora nenhum deputado ligado ao partido novo ou ao governo se interessou em aprofundar o debate esses deputados que nas comissões a todo momento são taxativos hoje se calam não buscam informação qual o interesse por trás disso então essa dificuldade da busca de informação e o pouco que se tem prova o contrário demonstra de forma patente a continuidade do desequilíbrio das contas presidenciais até 2050 então é uma contradição muito grande a gente passar por esse processo difícil de falta de diálogo de aprofundamento com poucas informações e aqueles e aquelas que se dizem a todo momento interessados na transparência se calam vem se calando ontem acompanhando até 10 horas da noite a comissão de administração pública foi lamentável foi lamentável assistir presidente a forma como na verdade não houve o debate os deputados de oposição tentando questionar e sem informações o equacionamento do déficit é apenas uma versão dos fatos utilizadas para justificar as medidas propostas a solução das despesas presidenciárias que é a parte das despesas com o pessoal envolve necessariamente mudanças na estrutura fiscal e tributária do Estado e na relação com a União as novas alíquotas e as novas regras de concessão da aposentadoria e pensão visam essencialmente gerar uma economia a este governo usando a redução salarial como um mecanismo mais fácil de redução dos gastos e se desobrigando da tarefa mais complexa de buscar alternativas mais criativas e mais corajosas de financiamentos das políticas públicas então o governo não tem proposta se esconde hora precisava aprovar para resolver salário a venda da Codemig não conseguiu agora é a Previdência amanhã vai querer vender a Cemig depois vender a Copasa e a todo momento ele vai desfacelando o serviço público e o Estado de Minas Gerais para quê? para servir a quais os interesses? só como exemplo vou trazer aqui a mineração apesar de ser o terceiro setor da indústria mineira tem participação de apenas 1,69% da arrecadação do CMS 1,69% em 2009 a mineração contribuiu com 861 milhões de reais pouco mais da metade de 1,5 bilhão que o governo quer confiscar agora pouco mais de 1,5 bilhão do governo quer confiscar os servidores públicos com aumento das alíquotas que significa uma redução salarial para milhares são inferiores a 4 mil reais então é muito injusto não mexer nesses grandes valores e mexer no pequeno um estudo publicado pelo auditor fiscal Lindolfo Fernandes demonstra que o índice de recolhimento do CMS em relação ao faturamento das 20 maiores empresas é de menos de 1% registra-se 0,88% quando deveria ser no mínimo de 5% um pequeno não estou falando de chegar aos 5% mas um pequeno aumento percentual da carga tributária efetiva das despesas dessas 20 empresas aumentaria o faturamento em torno de 10 bilhões de reais 10 vezes mais que o governo quer fazer mas não ele escolhe é uma escolha e nós não podemos ser conivente nós não vamos assinar nessa reforma o governo escolhe taxar os que menos ganham os que mais precisam do estado aqueles que servam o estado mas não mexem com o grande porque não fala nada do acordo com a CBMN que deve mais de 5 bilhões do estado qual o interesse do governador Zema de não mexer de se calar da Codemig e não dizer nada qual é o interesse presidente aí eu teria muitos outros assuntos eu acho que em outros aqueinhamentos nós vamos poder falar mais e melhor sobre isso mas as alíquotas consistem em outra medida perversa do governo sob o argumento de cobrar mais de quem ganha mais e na verdade não é isso ele está cobrando muito de quem ganha pouco deputado Betão falava pouco 11% de quem ganha 3 mil e 300 reais que quando ele aposentado dependendo não dá para comprar o seu remédio vai fazer muita falta mas ele não mexe no grande então é uma reforma injusta que faltou o debate de uma forma desnecessária dessa forma acelerada que está fazendo em que a gente deixa aqui o nosso registro aumentando o tempo de contribuição das mulheres que já tem uma jornada de trabalho duplicada triplicada às vezes até mais então são vários pontos que é difícil alguém que aqui manifesta a favor entre nos detalhes dessa reforma para defender vão abraçar nessa comparação injusta em detrimento a toda a sociedade levando a sociedade contra o servidor mas na verdade estão escondendo aquilo que de fato vem prejudicar a vida dos servidores então eu quero aqui manifestar contrário lamentar mais uma vez a forma como está sendo discutida e votada encaminhar o voto contrário em nome do nosso bloco o posicionamento que eu faço aqui não há para encerrar presidente na reforma apresentada pelo governo pelo governo Zema nenhuma alteração estrutural que garanta qualquer tipo de equilíbrio como ele quer dizer de sustentabilidade ou redução do déficit nas contas de previdência as receitas de contribuição em regime financeiro do caixa são insuficientes para assegurar o fechamento das contas então o motivo que o governo apresenta é injusto e é desnecessário nesse momento por isso eu se assim pudesse pedir o adiamento a prorrogação para que a gente aprofundasse o debate não sendo possível manifesto e encaminho contrariamente a esta reforma presidente muito obrigado deputado Ulisses Gomes passaremos agora a palavra ao deputado Noraldino Júnior com a palavra pelo prazo de 10 minutos para encaminhar a votação deputado Noraldino Júnior senhor presidente senhores deputados senhor presidente primeiro eu quero cumprimentar o senhor da sábia decisão de chamar uma reunião para discutir essa questão da alíquota hoje às três horas já me disponho a estar presente quero parabenizar também o relator o deputado Cássio Soares que pôde no seu no seu trabalho contemplar vários pleitos de nós deputados de várias categorias deputado Cássio Soares se debruçou muito para que ele pudesse na medida do possível atender aí a grande parte das demandas que foram pleiteadas e levadas até até a Assembleia Legislativa eu senhor presidente é um momento não é fácil para todos principalmente para os servidores e eu quero só ressaltar e fazer um agradecimento aqui tanto ao senhor presidente quanto ao deputado Cássio de ter de receber de receber aí uma categoria que ela não é muito discutida na maioria das discussões é uma categoria que não entra na pauta das discussões das principais discussões da Assembleia Legislativa que são os funcionários do sistema estadual do meio ambiente lembrando aqui que são esses funcionários os grandes responsáveis pelo desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais através da Secretaria de Meio Ambiente que façam todos os processos necessários para o desenvolvimento econômico as licenças ambientais os trabalhos em relação a esses técnicos são de fundamental importância para uma das pautas que é falado por esse governo que é a principal pauta que é o desenvolvimento econômico não é momento fácil volto a dizer mas eu queria deixar aqui ressaltado que nós em conversa com o presidente em conversa com o governo do Estado nós conversamos sobre a necessidade e sobre a imediata discussão após esse momento da situação dos servidores do SISEMA que volto a dizer já tem uma decisão judicial homologada em relação ao seu plano de carreiras são servidores que tem necessidade não desmerecendo nenhuma outra categoria mas é necessário discutir também a situação dos nossos servidores do meio ambiente que são de fundamental importância para o nosso Estado então presidente Agostinho muito obrigado por essa por essa deferência agradeço também ao governo para que já na próxima semana nós possamos aí discutir essa situação que já existe volto a dizer uma decisão judicial em relação à situação dos servidores do SISEMA espero brevemente estar discutindo aí essa nova proposta no plenário da Assembleia muito obrigado muito obrigado deputado Noradino Júnior nós caminhamos agora para os dois últimos inscritos a falar e já solicito aos deputados que façam o login no Sileges a votação será realizada através do Sileges com a palavra deputado Cássio Soares que terá o prazo de 10 minutos para encaminhar a votação o relator e deputado Cássio Soares Bom dia senhor presidente bom dia nobres colegas deputados e deputadas da Assembleia Legislativa eu quero primeiro agradecer a confiança de todos durante esse momento de condução dos trabalhos da comissão especial na relatoria dessa PEC 55 tão importante para Minas Gerais tão fundamental também para a modernização do sistema previdenciário mineiro dos servidores públicos do Estado e sobretudo a confiança dos nobres colegas deputados e deputadas que se manifestaram aqui ao longo dessa manhã e ao longo dos últimos dias nos dando apoio nos dando força nos dando condições para que sigamos em frente na na elaboração desse parecer que apresentamos na semana passada e ontem também na comissão especial da PEC antes de mais nada senhor presidente eu estou aqui na condição de relator mas também na condição de líder do bloco liberdade e progresso que muito me honra exercer esse papel dentro da Assembleia Legislativa para chegarmos até aqui senhor presidente de forma muito sucinta nobres deputados deputadas população mineira eu vou explicitar aqui como construímos o nosso parecer o nosso relatório a minha condição de relator me impôs responsabilidade e sobretudo sensibilidade com os servidores públicos do estado que são motivos de existir do governo e do estado de Minas Gerais eles que levam até a população a prestação de serviços na área da segurança pública na área da educação na área da saúde na área burocrática enfim nas diversas secretarias e órgãos espalhados pelo estado de Minas Gerais nessa condição nós ouvimos ao longo desses últimos 60 dias mais de 40 sindicatos e associações ouvindo todos os clamores dos servidores das entidades de classe das pessoas de modo especial e também levamos em conta a condição e o pensamento dos deputados e deputadas que representarão os mais de 21 milhões de mineiros nesta votação em alguns momentos chegamos a momentos duros junto do governo o governo gostaria que fosse de uma forma e nós dissemos o contrário não dá pra ser este caminho e depois com o passar do tempo o governo compreendeu que nós estávamos construindo aquilo que era possível tanto pra poder atender o resultado final de um governo que deseja essa modernização do sistema previdenciário quanto também pra levar ao servidor público seja do executivo do judiciário e do legislativo uma reforma que seja palatável que seja suportável pra quem está no meio da carreira no decorrer da carreira se planejando também para o período da aposentadoria então tudo isso foi construído com muita responsabilidade e eu quero aqui agradecer a todos que participaram sobre a maneira da construção desse relatório final e hoje nós percebemos que Minas Gerais é o estado que tem o maior déficit previdenciário estadual do Brasil nós temos uma necessidade de modernizar o nosso sistema previdenciário e é nesse sentido que apresentamos o relatório o substitutivo número 4 na data de ontem rejeitando veementemente o substitutivo número 3 apresentado pelo governo do estado na última quinta-feira sendo assim nós estamos reconhecendo o valor do servidor público que é motivo de existir repito é motivo de existir do estado dos estados de modo geral o que nós precisamos é a valorização das carreiras para que tenhamos cada vez mais qualidade na prestação de serviços à nossa população mineira e é nesse sentido que encaminho aqui favoravelmente a aprovação da PEC 55 de 2020 que trata da reforma previdenciária do estado de Minas Gerais e de igual modo eu quero aqui fazer coro a diversos colegas que fizeram contato conosco sei que o deputado João Magalhães está conduzindo muito bem a relatoria do PLC 46 que também versa sobre outras questões da reforma previdenciária estadual mas eu quero dizer que as alíquotas apresentadas conforme reunião de ontem precisam ser melhoradas já fizemos contato com o relator João Magalhães que está também de forma muito democrática conduzindo esse processo e faço coro aos colegas principalmente aqueles da segurança pública que estão com a ideia e a intenção de ver alíquotas mais eficientes para todos os servidores do estado de Minas Gerais e é com muita satisfação que temos a compreensão do nosso presidente Agostinho Patrus do líder Raul Belém do líder Gustavo Aladares e de todos os demais líderes para que possamos discutir alíquotas mais razoáveis e mais justas para todos os servidores sendo assim eu peço e encaminho aqui junto ao bloco liberdade e progresso o voto favorável a aprovação da PEC 55 senhor presidente muito obrigado muito obrigado deputado Cássio Soares cumprimentando a vossa excelência pelo brilhante relatório já devidamente elogiado por todos os parlamentares que o antecederam vamos passar a palavra ao próximo orador mas eu quero solicitar a cada uma das deputadas e dos deputados que entrem nos cilégios será através da plataforma dos cilégios que será realizada a votação portanto é importante que cada um esteja logado nos cilégios para conseguir realizar o seu voto passamos agora a palavra ao deputado Gustavo Valadares que terá o prazo de 10 minutos para encaminhar a votação com a palavra deputado Gustavo Valadares senhor presidente deputado Agostinho Patrus deputadas deputados senhor me escuta presidente sim estamos ouvindo bem então está certo eu quero começar cumprimentando a cada deputado e deputado que fizeram parte ao longo desses últimos 60 dias da tramitação da construção desta reforma da previdência que está sendo feita a muitas mãos gostaria que primeiramente de deixar aqui o meu testemunho e meu reconhecimento pelo belíssimo trabalho desempenhado pelo relator da proposta de emenda à constituição número 55 deputado Cássio Soares que de maneira incansável escancarou as portas do seu gabinete na assembleia exativa do seu escritório político na sua querida cidade de Passos a todas as entidades sindicais que quiseram participar da construção desta reforma da previdência a você deputado Cássio o meu reconhecimento pelo belíssimo trabalho desempenhado a cada deputada e deputado que contribuiu que colaborou que fez críticas sugestões a cada um de vocês também o meu agradecimento e o meu reconhecimento quero deixar aqui dois pontos muito importantes que precisam ser tratados o primeiro deles Minas não está trabalhando de maneira diferente do que trabalharam ou vem trabalhando os outros estados da nossa federação todos os estados do Brasil ou já aprovaram a sua reforma previdenciária ou estão por aprovar a sua reforma previdenciária isso é algo imperativo é algo que é é algo necessário que seja feita neste momento o segundo ponto se não o fizermos seremos a única provavelmente Assembleia do Brasil a não aprovar a sua reforma previdenciária não queremos este esta esta distinção muito pelo contrário Minas sempre Minas e a sua Assembleia sempre estiveram na vanguarda dentre todas as Assembleias do país no que diz respeito a matérias importantes e fundamentais para o crescimento do Estado e mais do que isso para resguardar os direitos dos servidores Minha última palavra vai a estes servidores vocês são o motivo da nossa maior preocupação e o motor propulsor para conseguirmos a aprovação dessa reforma o que mais queremos o conjunto das deputadas e deputados que estão trabalhando pela reforma é que vocês tenham a segurança de que receberão seus proventos quando se aposentarem e isto obviamente como está hoje não será possível num futuro muito próximo só conseguiremos esta esta segurança se tivermos a aprovação da reforma que está agora sendo discutida na Assembleia então peço a cada deputada e cada deputado que caminhe conosco aos deputados que representam a classe da segurança pública em especial deputada delegada Sheila deputado delegado Eli Grilo deputado coronel Sandro deputado coronel Henrique a estes o meu compromisso de que hoje ainda às 15 horas estaremos assentados conjuntamente buscando a construção de uma alíquota que atenda também a categoria da segurança estaremos todos nós inclusive com a presença do presidente Agostinho prontos para a construção desta alíquota que satisfaça a todos no mais deputadas e deputados o meu muito obrigado pelo trabalho dos últimos 60 dias e vamos juntos em caminho voto sim presidente da PEC 55 muito obrigado deputado Gustavo Valadares a presidência reitera a necessidade da conexão de todos os parlamentares nos Sileges porque já vamos submeter a matéria a votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma Sileges a presidência lembra ao plenário que a proposta de emenda à constituição será aprovada se obtiver no mínimo 48 votos favoráveis nos termos do artigo 201 capote do regimento interno solicito a todas as senhoras e os senhores deputados que acessem a plataforma dos Sileges porque vamos já iniciar a votação de imediato da PEC 55 no seu primeiro turno a presidência informa aos deputados aqueles que queiram votar com o relator ou seja aprovar a PEC devem votar sim aqueles que rejeitam o substitutivo número 4 do relator Cássio Soares devem votar não portanto votam sim quem está a favor do relator do deputado relatório do deputado Cássio Soares votam não aqueles parlamentares que estiverem contrários ao relatório do deputado Cássio Soares em votação substitutivo número 4 em votação portanto então a partir deste momento nós acompanhamos a votação da PEC 55 nesse momento está sendo votado o substitutivo número 4 que contempla exatamente várias questões aqui abordadas durante os encaminhamentos dos deputados entre elas a questão da idade de servidoras porque há uma diferença aqui após a questão dos 62 anos fica somente para pessoas que entrarem após o vigor da emenda apenas as servidoras atuais terão idade mínima de 60 anos como regra geral então isso permanece para quem já está no serviço público a contribuição também só incidirá sobre o que exceder três salários mínimos além disso dependerá da aprovação de lei específica da mesma forma para que a instituição de contribuição extraordinária dos servidores públicos dos ativos dos aposentados e dos pensionistas outra questão também o parecer procura acatar a proposta de emenda apresentada por deputados que prevê a manutenção de isenção tributária dos portadores de doença incapacitante para a contribuição previdenciária A presidência vai passar vai proceder a segunda chamada de votação solicito a todas as senhoras e os senhores deputados que se inscrevam que entrem na plataforma do Cileges alguns parlamentares ainda não estão logados na plataforma do Cileges vamos colocar em votação agora a segunda chamada de votação em votação lembramos portanto que o texto da PEC chegou à Assembleia no dia 19 de junho e entre os dias 13 e 16 de julho a Assembleia realizou um seminário sobre a reforma para acolher sugestões de sindicatos e servidores entre várias mudanças o texto propõe alterações na idade mínima e o tempo de contribuição dos servidores estaduais vale destacar que nesse momento está sendo analisado o substitutivo número 4 que foi apresentado na reunião de ontem na reunião da comissão especial formada para análise dessa PEC lembrando que para ser aprovada precisa obter 3 quintos dos votos dos deputados ou seja 48 votos após ser votada em primeiro turno no plenário ela retornará à comissão especial para emissão de parecer de segundo turno e depois será votada em definitivo no plenário após aprovada ela pode ser promulgada pela mesa da Assembleia até 5 dias úteis resultado da votação votaram sim 51 senhoras e senhores deputados votaram não 18 senhoras e senhores deputados não houve voto em branco portanto está aprovado o substitutivo número 4 com a aprovação do substitutivo número 4 ficam prejudicados os substitutivos números 1 a 3 vamos passar agora a declaração de voto dos parlamentares declaração de voto com a palavra para a sua declaração de voto pelo prazo de 5 minutos deputado sargento Rodrigues com a palavra deputado sargento Rodrigues presidente eu queria nessa declaração de voto lamentar que é o conjunto de deputados e deputadas tenham aprovado a proposta de emenda constitucional sem que tenhamos as garantias para que o PLC seja justo com na sua parte que toque a alíquota a assembleia aprova a PEC em primeiro turno e os servidores da segurança pública até o presente momento não tem a garantia de ter uma alíquota justa não só os servidores da segurança pública porque o artigo 28 do PLC do parecer apresentado pelo relator na comissão da administração pública o deputado João Magalhães fez um escalonamento de 2.500 reais para quem ganha de 2.500 reais até 6.000 reais de uma alíquota de 15% isso demonstra que as carreiras iniciais da polícia civil da polícia penal do sócio educativo estarão extremamente prejudicadas extremamente prejudicadas eu só espero presidente que a reunião proposta por vossa excelência às 15 horas nós possamos encontrar ali um termo mais justo para o parecer do PLC 46 cujo relator é o deputado João Magalhães porque da forma que está não atende as carreiras não só da segurança pública mas também de outras carreiras a partir do momento que se estabelece um salário de 2.500 com 15% de alíquota eu fico me perguntando por que que o deputado e a deputada teve coragem de aprovar essa PEC sem antes acertar o PLC já que um desembargador um procurador um conselheiro do tribunal de contas que recebe apenas de subsídio 35 mil reais vai pagar apenas 16% conforme está no PLC eu espero presidente que a Assembleia tenha tomado a melhor decisão e que às 15 horas nós consigamos encontrar uma alíquota justa para a base da segurança pública e de outros servidores do jeito que está não pode continuar fica aqui o meu protesto o meu repúdio a aprovação em primeiro turno sem que haja um entendimento anterior para que fosse acertado as alíquotas do PLC alíquotas é muito importante é bom que se deixe claro muito porque o cidadão à medida que ele ele eleva a faixa salarial dele ele alcança outra alíquota e infelizmente os que ganham muito muito o suicídio de 35 mil não estão sendo alcançados com a devida vinculação de uma alíquota que pudesse amortecer de quem está abaixo como é o caso da faixa salarial de 2.500 e 6 mil reais espero presidente que nessa reunião das 15 horas nós encontremos uma solução justa no parecer do relator do PLC do deputado João Magalhães muito obrigado obrigado deputado sargento Rodrigues com a palavra nesse instante para declaração de voto deputado delegado Eli Grilo Oi presidente estamos lhe escutando deputado fique à vontade presidente deputado delegado delegado alegria estamos lhe escutando com a palavra vossa excelência para declaração de voto senhor presidente senhor presidente eu ouvi atentamente a fala de todos e eu quero acreditar que nós tratamos como eu disse com pessoas com o mesmo caráter que nós temos que às 15 horas nós iremos definir o melhor parâmetro para a questão das alímpotas até porque eu ouvi agora a fala do sargento Rodrigues e a gente precisa acreditar nas pessoas eu acredito que as coisas vão melhorar os policiais penais e civis que ganham até 6 mil reais não podem pagar 15% de alímpota e é isso que nós esperamos dentro daquele parâmetro do governo federal de 14% em média nós precisamos que quem ganha mais pague mais e quem ganha menos pague menos esse é o mais justo e nós esperamos que o governo acate as nossas emendas que nós iremos colocar para melhorar essa questão eu confio nas pessoas com quem eu conversei e é isso que eu acredito devolvo a palavra ao seu presidente obrigado deputado delegado elegrilo com a palavra nesse instante para a declaração de voto deputada Laura Serrano boa tarde senhor presidente boa tarde colegas parlamentares é com muita satisfação que eu comemoro esse resultado da aprovação da PEC 55 a PEC da reforma da previdência de Minas eu quero aproveitar aqui para agradecer aos colegas deputados sem dúvida que o resultado do texto que a gente aprovou agora é um texto aprimorado para a reforma da previdência foram realizadas alterações importantes por essa assembleia em relação ao texto original apresentado pelo governador do estado e eu tenho a tranquilidade de que a gente aprova agora um texto que está relacionado com a necessidade que a gente tem hoje de sustentabilidade do nosso sistema previdenciário não só para que a gente tenha o ajuste das contas públicas e contas públicas equilibradas mas para que a gente possa inclusive ter os recursos necessários para começar a possibilitar o pagamento dos servidores em dia para que os nossos servidores públicos possam ter suas aposentadorias e pensões no futuro e principalmente para que a gente possa ter mais recursos para investir em políticas públicas importantes para o cidadão mineiro para que a gente possa ter mais recursos para educação para educação básica para saúde principalmente atenção primária para a segurança pública então é com muita satisfação que eu venho hoje aqui agradecer a sensibilidade dessa assembleia a sensibilidade dos colegas parlamentares que públicos da sociedade mineira para que hoje a gente possa estar aprovando esse texto que como eu disse trouxe algumas alterações importantes em relação à proposta original mas que preserva a espinha dorsal que preserva o cerne da necessária reforma da previdência estadual para Minas Gerais que como eu disse é o que vai possibilitar com que a gente tenha mais recursos para educação para saúde e para segurança muito obrigada presidente obrigado deputada Laura Serrano nesse momento passa a palavra para o deputado Guilherme da Cunha para sua declaração de voto boa tarde seu presidente boa tarde colegas especialmente também boa tarde a população de Minas Gerais que acompanha esse momento histórico para o nosso estado a votação em primeiro turno da reforma da previdência da sua parte constitucional aqui na assembleia um momento muito decisivo para Minas Gerais que a gente vai poder ter no futuro uma Minas Gerais com contas mais equilibradas uma Minas Gerais com maior justiça na distribuição de seus recursos com regras iguais para todos os seus cidadãos certamente um passo muito importante para o futuro do nosso estado eu gostaria de parabenizar nesse momento ainda ciente que temos uma votação de segundo turno que temos um PLC que ainda vai ser apreciado mas já de antemão parabenizar o esforço feito por todas as lideranças da assembleia e aqui quero destacar especialmente o trabalho feito pelo presidente Agostinho Patrus juntamente com o líder Raul Belen Gustavo Aladares o relator Cássio Soares e a compreensão dos líderes dos demais blocos e de todos os deputados que entenderam que Minas Gerais precisa dessa reforma se quiser ter um futuro melhor e que por mais que seja difícil para cada um dados as suas seus contextos e cenários políticos pessoais dar este voto sim é um voto que é decisivo para o futuro do nosso estado que vai colher muitas muitas recompensas num futuro próximo à medida que a gente tiver maior equilíbrio e maior capacidade de investimento naqueles serviços que vão fazer toda a diferença na vida da população em saúde segurança educação e infraestrutura para todos então parabenizo todos aqueles que trabalharam muito para construir o consenso o acordo necessário a essa votação e convido a todos para nos mantermos ativos trabalhadores e firmes nesse propósito de melhoria do nosso estado porque essa semana ainda teremos votações importantes no PLC e também no segundo turno dessa PEC 55 muito obrigado a todos uma gratidão enorme para cada um que colocou o voto sim nessa votação tão importante tenho certeza que toda uma população mineira ainda agradecerá com entusiasmo cada um que fez isso porque vai impactar e melhorar o futuro de todos nossos cidadãos seu presidente muito obrigado devolvo a palavra e agradeço a todos os colegas obrigado deputado Guilherme da Cunha nesse instante para a declaração de voto com a palavra deputado Alencar da Silveira Júnior com a palavra deputado Alencar da Silveira Júnior para a declaração de voto deputado Alencar da Silveira parece não estar conectado então nesse momento eu passo a palavra para a declaração de voto ao deputado Virgílio Guimarães com a palavra deputado Virgílio Guimarães deputado Virgílio Guimarães também não está na sala online no chat online então nesse momento passo a palavra para o deputado doutor Jean Freire para a declaração de voto com a palavra deputado doutor Jean Freire passo a palavra nesse momento então para a declaração de voto ao deputado Carlos Pimenta muito bem boa tarde boa tarde deputado Tadeu boa tarde aos senhores senhoras deputadas que participaram dessa votação se de um lado o estressante que exigiu muita concentração e escolhas neste momento por outro lado eu acredito que a Assembleia de Minas ela evoluiu demais na apresentação do seu projeto das emendas que fizeram e na elaboração de um novo outro projeto do deputado Cássio que atendeu várias reivindicações dos senhores deputados escutou a maioria dos sindicatos presentes e claro que ficaram alguns que não quiseram participar mas ninguém é obrigado a participar e nós não podemos também obrigá-los para que eles pudessem estar presente discutir o avanço de cada categoria mas eu entendo de que o deputado Cássio avançou demais principalmente na elaboração dessas alíquotas aqui se construiu a equidade nós conseguimos fazer com que uma líquida única que era a proposta inicial ela pudesse ser desmembrada em várias alíquotas começando com 11% dos menores salários as categorias que ganham os melhores salários e ir progressivamente aumentando promovendo a justiça a equidade de qualquer forma presidente foi o primeiro turno eu acredito que nós devemos votar o segundo turno na sexta-feira que vem parece que é esta proposta do presidente Agostinho Patrus e eu espero que essa reunião que vai acontecer daqui a pouco aí em Belo Horizonte eu estou falando diretamente de Montes Claros essa reunião ela possa ter acessibilidade de atender a categoria da segurança pública principalmente a polícia civil a polícia penitenciária sócio-educativos para que eles também tenham direito da mesma forma que aconteceu com a polícia militar na reforma previdenciária em Brasília nós possamos também acompanhar esses mesmos critérios aqui em Minas Gerais todos nós sabemos da importância da polícia civil a polícia civil presta um serviço fantástico ao nosso povo e a polícia que seguramente e ao longo da história não vou dizer que ela ficou no segundo plano mas não aconteceram aumentos como deveria acontecer principalmente devido a importância que a polícia civil tem para a população de Minas Gerais os agentes penitenciários por exemplo sofrem horrores agora mesmo Tadeu eu conheci a realidade aqui em Montes Claros a nossa cidade a nossa terra natal do que acontece dentro das penitenciárias a penitenciária de Montes Claros que comporta foi construída para comportar 700 presos hoje está com 1.500 presos e muitas desses presos com doenças crônicas com morbidades diabéticos hipertensos cardiopatas e não foi feito nenhum teste dentro das penitenciárias de Minas Gerais e o agente penitenciário muitas vezes é obrigado a cumprir o seu plantão a cumprir as suas obrigações num ambiente que se tiver qualquer fato qualquer caso de covid de coronavírus a gente sabe que se pode se transformar numa essa pandemia ela pode se agravar ainda mais levando centenas de pessoas a procurar os pronto-socorros adoecer então eu quero dizer que eu votei sim neste projeto porque eu entendo de que é necessário fazer alguma coisa e eu votei sim nesse projeto sabendo que nós temos um governador que é correto que é justo diferentemente do ex-governador que deixou Minas sucateada principalmente a área da saúde eu vejo muita gente falar tem que fazer isso tem que fazer aquilo mas não fizeram na época deles eles fazem verdadeira apologia a reforma previdenciária da Bahia a de Minas Gerais ela é muito superior em termos de avanço nós avançamos muito mais o deputado Cássio eu tenho certeza de que ele passou por dificuldades muito grandes porque ele estava querendo apresentar como apresentou e o governo a princípio se opôs às mudanças apresentadas pelo deputado Cássio mas nós conseguimos avançar faça por gentileza uma comparação entre a reforma previdenciária de Minas e de todos os outros estados nós tivemos a mais justa a que acolheu melhor os nossos presidentes os nossos funcionários eu quero terminando a minha fala cumprimentar a mesa diretora na pessoa da Assembleia de Minas o deputado Agostinho Patrus que se dispôs sim ao diálogo que abriu a Assembleia não poderia abrir como antigamente porque nós estamos em plena pandemia mas avançamos muito no contato com os servidores públicos com vários outros sindicatos quem não participou foi porque não quis participar e sexta-feira se Deus quiser com os avanços da Polícia Civil da Polícia Penitenciária nós iremos votar não só a PEC 55 mas o PLC 46 mostrando que Minas Gerais tem uma Assembleia que está atenta e sensível ao nosso funcionalismo ao povo do nosso Estado muito obrigado obrigado deputado Carlos Pimenta nesse momento com a palavra para a declaração de voto deputado doutor Jean Freire senhor presidente senhor presidente está me escutando perfeitamente deputado fique à vontade com a palavra vossa excelência senhor presidente quero cumprimentá-lo cumprimentar todos os colegas deputados e deputadas fiquei sabendo também do acometimento de um familiar de vossa excelência com Covid-19 quero aqui deixar a minha solidariedade que saia bem dessa doença pode continuar o hospital estão me ouvindo sim deputado nós tivemos um problema com a conexão de excelência mas agora retornou fique à vontade tá então eu nesse momento que a gente enfrenta uma pandemia estou aqui com a minha esposa no hospital e tendo que votar um projeto de lei que retira direito das pessoas dos servidores servidores públicos tão importantes em toda a vida desse estado principalmente agora nessa pandemia que a gente tem que enxergar o papel de cada servidor de cada servidor que desempenham tão bem a sua função é triste hoje o dia ficou muito mais triste acabo também de receber senhor presidente a triste notícia do falecimento de um colega médico lá da minha querida cidade um colega que eu atendi há pouco tempo atrás há uns dias atrás passei pela triste experiência de entubá-lo colocar no aparelho e hoje ele faleceu aqui em Belo Horizonte em plena pandemia onde nós estamos perdendo profissionais de saúde onde nós estamos perdendo servidores onde nós estamos tendo a cada dia o maior acometimento das pessoas e os trabalhadores os servidores não terem o direito de dialogar de manifestar contra esse momento triste da nossa história quero aqui deixar um abraço a cada servidor a cada servidora e a luta é longa e nós só venceremos se lutarmos muito obrigado obrigado deputado doutor Jean Freire e nesse momento também estimulam melhoras a vossa excelência e a sua esposa enfim mandar um abraço também a todos aí que estão passando por esse momento complexo com a palavra nesse momento com a palavra deputado André que então vamos para a declaração de voto boa tarde presidente Tadeu faço aqui a declaração do meu voto e também voto dos deputados e deputadas do bloco democracia e luta do meu partido partido dos trabalhadores que seguindo a posição definida desde o início da tramitação da proposta da proposta de emenda constitucional votaram contrariamente nesta manhã início de tarde de hoje reitero aqui os argumentos não que tenhamos uma previdência perfeita imexível ou não passível de aperfeiçoamentos mas nesse momento em meio a pandemia onde a Assembleia Legislativa respeitando as regras do distanciamento e do isolamento sociais trabalha em funcionamento remoto analisar sem a participação presencial dos parlamentares sem a participação presencial das entidades e dos servidores e servidoras é um grande equívoco e nós não poderíamos validar um processo como esse já no início o governo errou e muito ao não preceder o envio da proposta de um debate mais amplo com os principais interessados os servidores e servidoras nós discordamos frontalmente da tese ultraliberal seguida pelo governador pelo seu partido que desconhece a importância e a relevância das políticas públicas e de seus principais agentes nós discordamos do governador quando ele quer amenizar parte do déficit fiscal de Minas Gerais com prejuízo para os servidores na questão previdenciária nós temos outras fórmulas uma política tributária mais federativa uma política tributária que incida sobre os impostos sobre produtos exportados que cobre mais da mineração do agronegócio das grandes fortunas que taxe os dividendos os grandes banqueiros os lucros nós não podemos colocar a crise fiscal nas costas de quem ganha pouco então a nossa posição foi muito clara está sendo muito clara sem falar de que a exigência da portaria federal era apenas para alíquota e o governo foi além estabeleceu regras de transição cálculo de contribuição regras que prejudicam por exemplo as servidoras muito as mulheres regras que vão penalizar o inativo que ganha pouco ainda com os aperfeiçoamentos e a gente reconhece feitos pelo deputado e relator Cássio Soares mas não é justo que um inativo que ganhe 3.500 reais como disse nosso deputado Betão tenha aí um desconto previdenciário depois que se aposenta retirando lá no final do mês o recurso que poderia ser para adquirir um remédio ou mesmo para a pessoa ter uma vida melhor então essa é uma reforma que não foi adequadamente debatida é verdade que a Assembleia fez um esforço grande a Assembleia tentou corrigir o equívoco do governador Zema o presidente convocou um seminário durante o mês de julho na comissão do trabalho nosso bloco fez um amplo debate ficamos com o projeto lá até o limite do prazo regimental mas isso foi insuficiente então nós ainda temos tempo temos aí o segundo turno temos a votação do PLC foi uma votação muito apertada por pouco essa reforma não passaria quem sabe deputados e deputadas possam aí mudar a sua posição e a gente voltar a tese original de votação apenas da parte referente às alíquotas então queria aqui agradecer os deputados e deputadas do bloco democracia e luta mantivemos a nossa coerência e continuaremos mantendo na votação do PLC na votação em segundo turno e dizendo mais uma vez colocar a culpa a responsabilidade da crise fiscal ou atenuação dela nas costas dos servidores e servidoras não é justo com quem dedica sua vida a prestação de bons serviços públicos para o cidadão e cidadã mineiras muito obrigado obrigado deputado André Quintão e nesse momento passo a palavra para o último inscrito com a palavra para declaração de voto deputado Bosco Boa Boa tarde presidente está me ouvindo? Perfeitamente deputado com a palavra vossa excelência Ah tá ok Presidente que neste momento conduz a reunião nosso amigo deputado Tadeuzinho através de vossa excelência eu cumprimento todos os deputados e deputadas e que eu e eu quero aqui presidente de forma muito especial de me dirigir neste momento a todos os servidores do Estado de Minas Gerais esses servidores que nós sabemos que são valorosos e que realmente né conduz muito bem a sua missão com relação ao Estado de Minas Gerais nos mais diferentes segmentos né na saúde na educação na educação na segurança pública na questão social enfim todos os servidores né independentemente do setor do segmento são todos por demais importantes mas gostaria dizer a todos os servidores que nós gostaríamos hoje e se pudéssemos e se fosse possível né a gente gostaria de estarmos aqui hoje votando aumento do salário o que pudesse ainda fazer mais justiça aos servidores em função do serviço prestado mas lamentavelmente nós sabemos que a situação do Estado né não nos permite né nós estamos vivenciando um momento complicado difícil onde os próprios servidores estão sendo sacrificados com relação ao parcelamento escalonamento de pagamentos né não é neste governo mas de governo passado e nós sabemos que o governo atual o governador Romeu Zema tem procurado da melhor forma possível equacionar corrigir essas paridades e nós estamos hoje né mediante essa situação que não nos caberíamos o direito né de nos furtarmos de votarmos a reforma da Previdência né eu acredito que nós avançamos muito né com relação a proposta inicial ouvimos praticamente todas as classes né eu em especial quero destacar aqui o setor de segurança eu sendo de Araxá reunir com todos os delegados né da Polícia Civil da nossa Regional de Araxá que falaram em nome de toda a Polícia Civil do Estado nos apresentaram propostas reivindicações as quais nós conduzimos a comissão especial então quero aqui transmitir o meu abraço ao doutor Vitor Hugo né o nosso delegado regional né ao doutor Renato Alcino também que conduziu também essa representação da Polícia Civil não só em Araxá na região mas em todo o Estado de Minas Gerais né o doutor César Felipe Colombari o doutor Francisco a todos os delegados a todos os servidores da Polícia Civil que nos procuraram nós procuramos da melhor forma possível conduzir junto à comissão especial junto ao governo todas as demandas que nos foram apresentadas é claro que nós não conseguimos né a totalidade mas conseguimos avanços importantes e espero que agora na reunião de agora à tarde né onde estaremos discutindo a questão do PLC nós possamos avançar ainda mais com relação à questão das alíquotas é um compromisso né do governo do Estado através do secretário Igor que trabalhou muito nesse sentido para que nós pudéssemos chegar a um bom termo né é também o desejo aí do relator do Ká Soares o deputado Ká Soares o qual eu cumprimento também pelo belíssimo trabalho na condição de relator dessa matéria né e cumprimentar a todos os deputados né que contribuíram sobremaneira para que nós pudéssemos ter esses avanços que tivemos nesse primeiro turno e acredito imensamente que podemos avançar e é uma disposição da Assembleia é uma disposição do próprio governo e nós vamos continuarmos trabalhando nesse sentido para valorizar os servidores servidores repito da segurança da saúde da educação de todos os setores então a todos é o nosso muito obrigado pela contribuição né presidente recebemos aí participação através do WhatsApp através de e-mails né de servidores de todas as regiões do estado de Minas Gerais e nós procuramos defendê-las da melhor forma possível e é com esse compromisso que nós vamos continuar trabalhando para que Minas continue crescendo mas sobretudo mantendo os seus compromissos com os seus servidores que seja aqueles que estejam na ativa que seja aqueles que também né já contribuíram e estão aí aposentados o meu abraço também a todo o pessoal do Ministério Público do Tribunal de Justiça que nos fizeram portador de várias reivindicações as quais também nós conseguimos avanços importantes presidente era o que nós tínhamos muito obrigado obrigado deputado Bosco a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada fica desconvocada extraordinária prevista para hoje às 18 horas a presidência esclarece que será necessário que os deputados ingressem novamente na plataforma Zoom com o ID e a senha da reunião ordinária das 14 levanta-se a reunião boa tarde a todos você acompanhou a reunião extraordinária de plenário desta terça-feira em pauta estava a proposta de emenda à Constituição 55 uma das proposições